Estou realmente começando a gostar desse lugar Quarto foda Obrigado Vani pelo Prime Fico com vergoninha né, ai 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 fo 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 Fiz a favaixo, obrigado por você por seis meses Vergoninha, ai 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 Tá bugado aqui Brigadinho, brigadinho Fofo não sou fo fo, eu não sou fo fo, eu não sou fo 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 a sorrisa dele Ah, vamos nos cogumelos aqui em baixo, ah é verdade, dá pra ler os livros né, vamos ver, tem que passar 18 horas, speedrun de livro. Lê, 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 Lê. Vai, vai, vai lê, lê. Egg, obrigado por Ugh! Só dois meses. Pel pesiate ele. Lê, 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 lê. Lê. Tamo lendo NU Nossa, que leitura boa Leitura foda Que livro bom, NU Lê o livro O espaço também vai Aqui é o melhor Lê Lê mais Lê mais Tá quase NU Lê o Nossa, 800 Esse aqui já era Esse aqui vai dar GG Aqui é GG Aqui é GG NU Nossa, que leitura boa Nossa, o Sandro tá estourando de ler Tá estourando Tá estourando Tá foda demais Pronto Cansou Aí você vai ver o olho dele tá queimando Assim Como o tempo voa, eu deveria ler mais Beleza Passou O mês Vamos então Para a goteira Vamos para a goteira Que lá provavelmente vai ter passado Muito boa a história, né? Que história foda que foi Que história foda Amei Amei Vamos ver as goteira Vamos ver as goteiras lá Bonitinho Peguei spoiler Mas como assim? A gente leu? A gente passou aqui 18 horas lendo Você pode ver Eu tô em live há 22 horas Eu arrepiei Aquele final Aquele final foi foda Aquele final bateu sim, ó Socorro Solu Silêncio Fala, fala quieto Fala quieto Fala quietinho Fala quietinho Porque o rei tá dormindo Fala quietinho 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 Fala quieto Ó Fala quietinho Vou pegar Enquanto a gente sobe lá Eu vou levar o prato na cozinha E vou pegar um café Eu já volto Um apetinho, tá? Faça um copininho pro Sandro Fala a palavra bonitinha pra ele, viu? Fala a coisa bonita que ele gosta Fala quietinho Fala quietinho Fala quietinho Se inscreva no canal 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 Voltei Se inscreva no canal 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 E aí Análise Será que Se inscreva no canal 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 É bem de medo, assim. Bem de medo. Mas eu quero subir. Dá uma cutucadinha no vidro. Não vou, não vou. Nananina, não. Vamos ver os livros. Lava a mão, chat. Lava a mão. Guaxinim! Guaxinim do Popozão. Obrigado, Guaxi, pelo recebo de 26 meses. 26 meses. Nu. Eita, vai mudar. Hum, tô vendo aqui negócio. Pera aí. Obrigado, Guaxi, Guaxi. Guaxi, Guaxi. Guaxinim. Guaxi, Guaxi, Guaxinim, Guaxinim. Augusto Guga. Obrigado pelo Prime. Valeu. Agora estamos oferecendo acesso a pré-visualização da sua nova página do canal aqui na Twitch. Isso inclui o acesso a novos recursos, como capacidade de criar um trailer para o canal, publicar cronogramas de transmissão e oferecer mais detalhes para ajudar novos espectadores a conhecer você e seu canal. Quero ver isso depois. Trailer? Esse é o Rei Mongol. Shhh! Não fala, não grita perto do Rei. Não pode fazer. Shhh! Trailer quebrando o vidro. Para! Shhh! Como que ele passa pelas portas? É que ele é a porta. Nu! Olha o tom de livro! Nu! Caralho! Nossa! Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui, alguma coisa importante ou não, mas a gente sobe lá de qualquer forma. Leram o livro. Pensamento. Tem alguma coisa nova aqui? Um rosto me disse, um rosto me disse. Não. Labetel. Shalom. The Eye of the Reaven, Tues, Fables 2, Trees, Vem, Morela. Morela. Não. Monte Cristo! Monte Cristo! Monte Cristo! Pára, p слова. É. Não tem nada aqui não! Onde? Não tem nada aqui não! Está. Subiremos Brasil com irrigação Que negócio O chat tá bugadinho Amém Sem barulho Sem barulho Sem barulho Sem barulho Sem barulho Calma Sem barulho Calminha Calminha Fala pouco Pronto 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 Cês tão muito mal acostumados agora, ah não! Cês tão muito mal acostumados! Eu não vou quebrar o tesouro! Ah, caralho! Toma, diversão! Toma aí, toma! Toma... ... ... ... ... ... É... então, pra você ver... Ah, agora já era, né? Eu vou junto com a Karen. Odeio diversão, nossa! Caralho! Você já viu a última madeira, mas não percebeu. Uma boa dica, uma boa dica. Nossa, velho! Será que a madeira está aí mesmo? Será que eu passei por cima da madeira? Eu não vi? Não sei. Não sei, não sei. Eu não vou quebrar o vidro. F13, obrigado pelo recebo de 11 meses. Valeuzinho! Valeuzinho! Valeu, valeu! 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 Ai, tá querendo um monte de madeira aqui, olha! Só pegar essas madeiras aqui, ó. Se tivesse madeira aqui, daria pra ver. Meio claramente. Deixa eu ir pra esquerda aqui. Nossa, eu jurava que eu ia achar essa última madeira... Na biblioteca ou no lugar de mineração lá. No cristal branco. Mas não. Não. Aonde tá essa última madeira, velho? Não tem mais nenhum lugar pra liberar. Aí são puramente ações. Tipo, quebrar o vidro. Tipo, subir na escada lá. Porque de resto os lugares já foi em tudo. Né? Já foi em tudo. Tá no fim do salão. Pular do precipício. Não vou pular do precipício. Se for pra fazer alguma escolha atualmente... Eu escolho subir a escada. Ao invés de pular do precipício. Acho que pular do precipício não é uma... Não é uma escolha legal. Eu prefiro subir a escada. É, aqui não vai tá... Só quero ver. Desencargo de consciência, sabe? O bot tá mortinho. O bot tá mortinho. Verdade, né? O rei vai dormir. Vai acordar. O corona vai ter ido e indo embora. Vindo e indo embora. Ele não vai ver o corona. Boa cura. Ih! Ih esse aí, hein? Eita. Ei! Ei! Não, não, não. Vai bater antes, vai bater antes. Vai bater embaixo antes. Essa madeirinha aqui em cima, mano. Será que tem que continuar quebrando aqui? Será? E essa madeira aqui em cima? E essa madeira aqui em cima? E essa madeira aqui em cima? Vai ficar quebrando aqui. Será? Será? Eu não sei. Faz um pouco de sentido pra mim. Um pouquinho. Não? Não? Só um pouquinho? Faz sim. Ah! Para, para. Mas não faz sentido ainda que ele vai cair. Porque ele não tá com um... Ele tá com uma animação diferente. Um desenho diferente. Lugares que caem, que fazem animação, normalmente tá mais claro. E o cenário fica com uma cor pastel. Mas opaco. Eu vou subir lá, vai. Eu quero, eu quero subir esse carro. Eu não vou ficar quebrando carvão aqui. Certeza? Certeza. Eu vou. Eu vou. Eu vou. É o negócio que eu quero. Enfrentar o negócio. Agora, independente do resultado. É o que eu quero. Eu vou subir aquela escada. Eu vou subir. Vai dar medo. Vai dar barulho de medo mesmo. De tensão. Vai dar negocinho. Mas é para enfrentar. Vamos ver. Eu vou. Eu vou. Não. Vai bater em cima primeiro. Vai bater em cima. Vai bater em cima. Coragem. É. Enfrentar as coisas. Ai, caralho. O Atatumi. Perece ser de medo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Passar por coisas mesmo. Experiência. Alenstop. Foi. Foi. Aplausos. Amém. Não, ele vai bater na parede primeiro. Vai bater na direita primeiro. É, foi pertinho esse. Esse foi pertinho, esse foi pertinho, mas já foi mais. Nossa, na ultralive ele deu, ele foi tão pertinho que ele fez um tic tic, ele bateu, bateu. Foi perto, foi perto. Acho que ele nunca vai bater perfeito no canto. Não, acho que ele bate, mas demora muito tempo. Porque tem muito pixel. Isso aí tá em 1080, então é muito pixel. Demora 400 dias. Cor de medo. O que é cor de medo? Cor de medo. Cor de medo. Por que que eu tô tão cansado? Será que foi umas 3 horas e meia de pé ali atrás? Pode ser, exige mó concentração. Pode ser, pode ser. Tá triste? Não, tô cansado. Tô bocejando muito, sabe? Mas eu acho que foi o Half-Life Alyx. Eita. 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 E esse aí? E... E... Eita. 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 Nuu. Nuuu. Nuuuuuuu. Nossa, esse aí foi muito pertinho. Nuuuuuuu. Nuuu. 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 Nossa, esse aí foi foda. Esse aí foi foda. Esse aí foi foda. Nossa. Ai, caralho, muito bom. Todo mundo vibrando com o negócio quase pegando no cantinho. O chat vai à loucura A gente tá chegando Então peço a colaboração A gente tá chegando Então peço a colaboração de todos Para o momento de tensão Nossa, replantei muito cogumelo Eu quero ver como que tá isso aqui Eu quero muito ver Ah, eu quero ver o cogumelo na esquerda também Essa música é boa Parece que saiu, acho que tem o máximo mesmo Parece que alguns lugares que eu tirei Não tem mais Mas tem bastante É, tem bastante sim Caralho Antes de subir lá Aqui nem era aqui, né? Mais pra frente Eu quero ir no cogumelo mutado lá Só pra ver o que que é Se tem alguma coisa Cadê o medo? Calma Calma, calma, calma O cogumelo azul não produz luz Mutado Cogumelo que não fala Deixa eu ver se fez Ah, fez o grandão Deixa eu ver O que acontece Se eu tentar usar ele aqui É, realmente É o roxo O roxo que vira Esse aqui Essa é uma versão inútil Irei acabar com esse absurdo Caralho Estourei o cogumelo Cara Absurdo O louco Estourou Tá Eu pensava que ia acontecer alguma coisa Ele pular Sei lá Ficou puto Ele tá puto, mano Até engasguei Que isso, cara Estamos indo Estão prontos Eu não tô Eu não tô Mas vamos Temos que enfrentar nossos medos E arcar com as consequências Com asking Série Música 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 Tá mais chica, não? Calma... Onde o Sandro tá indo? Quero ver um negócio. Ou melhor, não dá pra ver muito no lugar. Vai fazer merda? Não. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu. Acabou. Tão bom que ele coloca na boca. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu sou o Kiko Fox, obrigado pelo Prime. Valeu. 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 Eu não, eu não, eu não, eu posso lhe ver? Sinto como eu tivesse tido um terrível pesadelo. É o quadro, é o quadro, é igualzinho o quadro. Vai de novo? Ah, eu tô achando que de novo vai acontecer a mesma coisa. Eu posso lhe ver. Pensamentos? É, vamos ver. Não sei se vai ter alguma coisa. Ah, isso me faz me questionar o peso das coisas do jogo. Se eu subir, eu me vi. Não acho que vai ter alguma coisa. Não, isso me faz questionar o peso das coisas. Se eu subir tudo, supostamente eu me vi, o que será que é o penhasco? O que será que dá quebrar o vidro? Entendeu? O que? Bec Bells, obrigado por você por dois meses. É isso que me faz, não, me faz questionar isso. Se eu subir tudo e foi um pesadelo, bem estranho. De novo sem o cogumelo? Pode ser. Eu tô dentro. Mas o brigo do cogumelo nem aparece. Não sei. Não sou fofo. Camila Guerra, obrigado por você sobre dois meses. Valeuzinho. Não fofo, não fofo. Tô pensando se eu vou na beiradinha do penhasco também só pra ver se fala alguma coisa. Provavelmente vai ter a opção de pular. Provavelmente. Diversão até lá? Não. Sem diversão até lá. Sem diversão. Pula, não. Ah, eu não vou pular. Mas eu não sei. Agora eu fiquei meio confuso. Se realmente importa Tô pensando, tô pensando Aqui não dá pra sair da caverna Não sei, é então Se eu subir tudo e tem isso Capaz de acontecer de novo Capaz de real Acontecer de novo O Sandro 2 parecia o quadro angústia Sim, sim, dando sorriso Sorriso vindo Até mim Não tem nada que possa Ter luz também Passou algum tempo a mais? Não Acho que não Se passou Foi uma hora Como se ele tivesse dormido A porta que ganhou uma decepção É a biblioteca Só que da parte de fora Eu já entrei na biblioteca Não tem nada lá Antes de subir a escada de novo Vou até a pontinha do penhasco Ver o que tem Mas aí é medão Medão brabo É que ele escorrega É que ele escorrega Obrigado pela decisão de quatro meses Joga os muliros do penhasco É uma boa Eu topo Eu apoio Vai ter Animal Crossing? Acho que sim Acho que tem sim Mas vou começar tarde De onde surgiu muliro? A palavra muliro Foi o nome Porque É um nome aleatório Que eu dei Ao invés de falar murilo Eu falei muliro Mas igual o gulira E foi numa live de minecraft Onde eu tava falando com o PK Eu acho PK e guaxinim? Não lembro Ou só o PK? Não lembro agora Quem que tava E aí Eu falei Nossa eu tenho raiva Dessa galera Que fica falando coisa Nada a ver Tipo O pessoal que fala Que perto de Redstone Tem diamante Sendo que nem é A pessoa escutou na escola O muliro A pessoa que senta atrás de você Falou isso pra você Oi Felipe Tudo bem Nessa quarentena Hugo Lins Sem bito Obrigado Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Bom Bem bom Tem como levar o cristal Não Tudo bem Tudo bom Tudo bem Mas então Aí eu só dei um exemplo De um amiguinho Da escolinha Que fala pra você Ah você sabia que Perto de Redstone Tem diamante Aí você escuta Isso do seu amiguinho Da escola Você nem pesquisa nada E repassa essa informação Aí você só começa A criar um Um grande mito Onde todo mundo fala Que por exemplo Cana de açúcar Cresce mais rápido Em areia Até hoje eu escuto isso E é Puta que pariu Velho Não Não cresce Gente Não cresce Cogumelo verde Cogumelo verde Não dá luz Não dá nada Mulero te engana A porra que tem muita coisa Que o pessoal É Sei lá É mito Falo mais do Minecraft É mito do Minecraft Que certa coisa acontece Porque certa coisa acontece Aí o pessoal Da Reverse Programming No Minecraft Não tem nada lá Falando que Acontece Boa Boa Engraçado Diamante Diamante perto de lava A chance de ter diamante É tudo igual É tudo igual Aí Ah Mas eu sempre encontro Perto de lava É Porque tem um monte De bloco de ar Você acha mais fácil Mas não quer dizer que tenha Não é porque tem lava Que vai ter diamante Não tem nada a ver Perto de lava Tem lava Esse é real Esse é real Esse é real Esse é real Vocês estão me perguntando Umas coisas Um jeito bom de vocês saberem É pesquisar Porque senão vai que eu falo Uma coisa Aí vocês vão repassar A informação que eu falei Sem pesquisar também Aí só tá fazendo de novo A mesma coisa Que vocês sempre fazem De passar informação Errado É muito melhor Se mesmo se eu falar Alguma coisa pra vocês Ou qualquer pessoa Falar pra vocês Pesquisa Que aí vocês vão ter certeza Se aquilo é ou não Senão vocês vão estar repassando Informação que é errada Vai que eu falo uma mentira Aqui de propósito Só pra ver Quem vai repassar Até onde essa informação vai Tem que pesquisar Não acredita em mim Não acredita em mim Não Não acredita em mim Não acredita em mim Uma música antes do terror Gabriel GZB, obrigado pelo Prime Valeu, valeu Eu tô achando que vai dar a mesma coisa de novo Vai ser um puta trampo pra subir aqui Mas eu quero ver o negócio antes Aí depois eu vou falar o negócio Se você ver o bicho desce correndo Você falou correndo Você falou a palavra correndo nesse jogo A palavra correndo nesse jogo não encaixa Não encaixa Pega o verde Mas pra que pegar o verde? Não faz sentido O verde nem me emite luz Não faz nada O verde serve Pelo que eu acho Simplesmente pra fazer uma mutação no outro cogumelo Pra testar Porém que a voz lá tinha falado sobre ir no escuro mesmo Mas o cogumelo já não emitia luz Então eu não sei Será que sem o cogumelo eu não consigo nem chegar lá? Pode ser isso também Vamos ver Vamos ver E aí E aí Vamos ver. Eu nunca fui até a escada sem o cogumelo. Talvez tenha a ideia de ir com o cogumelo e comer lá, só que não sei, vamos ver. Qualquer coisa é muito errada, eu volto e pego. Vamos ver. Eu? Eu? Por que aqui fica muito escuro? Será que ele fala alguma coisa? Será que está tudo errado? Será que... Será que vai ter o Gru? Eu? 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 Ainda dá pra ver o chão. Eita... É, dá pra vim esse cogumelo pra cá sim. Pelo menos por enquanto, tá ficando muito escuro. Qualquer coisa eu saio correndo, hein. Eita... Ah, aqui já tá mil por cento escuro. Eu não sei. Tá meio estranho. Será que eu não vejo o precipício? É então... Eu acho que é isso. Se eu não tiver... Com cogumelo... Eu caio do penhasco. É isso que eu tava pensando agora. Tá, melhor voltar. E só vai o quê? Só vai nada. Só vai o caralho. Tá louco. É por isso que tem que vir com cogumelo. É por isso, é por isso. O verde não ilumina. Ainda vai acontecer a mesma coisa. Ufa. Eu tô vendo o fundo de novo. O que vai logo? O Sandro morre. Quero ver. Quero ver. O pessoal chorando depois. O que que zi. Sabendo o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer e fica lá. Chorando depois. Já sabe o que acontece. Então, vamos. Oliveira numa tela. O que isso não vai acontecer. Falando, ele vai ser o que está certo. Agora é o que vai acontecer. Confia Confia Eu nem sabia que tava pra morrer Eu não sei Eu vou saber? Eu não sei, eu não joguei esse jogo Eu não sei o que dá ou não pra fazer Confia O rosto não fala sobre isso? Fala Ele fala sobre se tornar a escuridão Mas se eu for reto ali Eu vou cair do penhasco Porque eu já sei que tem um penhasco Se eu não soubesse Eu teria ido reto ali Mas agora eu sei que tem um penhasco Aí não tem, a voz fala sobre pula de um penhasco Não, ela não fala isso Lança o Quiz Gamer Quem acertar É... De que ano é... Half-Life 1 Vai Você conseguiu, Selvon? Pegar a primeira pessoa Todos Todos Ai cara, o que aconteceu? É... É... Já falaram Se alguém acertou, já acertou Gente, pode parar já Olha lá Olha lá, ele deu mesmo Ele deu dois sub Não Ué, aqui tá falando dois Mas é um só Samurai 1993 Boa Boa, 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 boa Ele não dá aviso Quebradinho isso aí Mas boa GG Gamer, muito Gamer Muito Gamer Eu vou na pontinha do penhasco De novo De novo não, né? Eu vou lá Vamos ver o que tem lá Vamos ver qual Vamos ver Vamos ver V-V-V-V Calma que eu vou com ela na escada Não, calma aí Eu vou falar um negócio Eu não sei se é também Mas vamos ver Porque falaram um negócio Igual eu sempre falo Não vou fingir que eu não vi Porque pode ser Mas pode não ser também A pessoa às vezes só falou Por achar que é também Chihoshiro004 Deu a posição de 7 meses A pessoa falou Foi spoiler Então foi meio que um backseat Mas às vezes não é Às vezes a pessoa só chutou também Entendeu? Ela não sabe o que tem que fazer Ou ela sabe Se ela souber É porque tem que fazer isso Mas não necessariamente Por ter que fazer isso Ela sabe Ela só ligou os pontos Talvez Ou ela viu o que tem que fazer Que é subir a escada E... Porque ele fala Porque ele fala pra entrar Uma solidão consciente E a pessoa tinha falado De ficar parado E esperar ele começar A se questionar Mas eu não sei Faz sentido Às vezes não é Às vezes não é Eu não sei William Z Obrigado Eu não vou fingir que eu... Eu não vou fingir que eu... Eu não vou fingir que eu... Não Não fui eu que pensei nisso Alguém pensou antes E falou no chat Podia não ter falado Bananapera Mas vamos ver Vou no penhasco primeiro Pra ver se tem alguma fala Porque ele não vai só pular Aí ele pula Ele só pula Aí eu... Aí eu... Né... E mano É estranho Porque não foi um sonho É estranho ele falar Que foi um sonho Sendo que eu subi aqui O cogumelo que eu peguei Da primeira vez pra subir lá Tava crescendo ainda Então não foi um sonho Realmente passou Eu realmente passei por aqui Realmente chegar lá Minha angústia Angústia Fez eu voltar Ele comeu? Como assim? E mesmo que ele tivesse comido Ou seja Eu vim aqui da primeira vez Eu peguei o cogumelo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Mano, que horrível. É muito horrível. Não dá pra andar mais pro lado. Mano, que ruim. Dá pra comer o cogumelo. Nossa, essa música é muito. Ela só é muito. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Ela é muito forte. Tá, eu vou comer. Ah, o penhasco, você continua vendo ele. O penhasco, ele é visível. Mesmo sem a cogumela. Mas se você é bem sem o cogumelo, você não vê a escada. Você vê só o penhasco. Acho que ele tá andando reto agora. É, tem de novo. Vai acontecer a mesma coisa. Se eu chegar ali de novo, vai acontecer a mesma coisa. O penhasco, o penhasco, o penhasco, o penhasco. Dá rasteira nele. Dá rasteira nele. Rolinho. Vamos ver se acontece alguma coisa. Esperar. Ele tá só olhando. Olhando. Mais perto, não. Eu não sei quão perto eu posso chegar. Se eu chegar muito perto, eu vou ter que subir tudo de novo. Não, a sorrisa dele é só quando você chega perto. Não, vem. Vamos ver. Vamos ver. Precisamente. Entra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, muito tenso Normalmente pra ele se questionar e tal, acho que é uns 15 minutos É porque da outra vez eu cheguei perto e ele falou o negócio e já sorriu e veio pra cima. Aí eu tenho medo disso acontecer de novo. Foram 4 buses contando. Eu não sei, é por puro medo de ter que voltar aqui tudo de novo, entendeu? Eu não sei qual que é o comportamento dele, se eu posso ficar parado, se posso chegar um pouco mais, se não, não sei. Vamos ficar aqui ainda. Se não der nada aqui a gente vai um pouquinho mais pra frente. Ah, ele sentou. Ele sentou, ele sentou. Não. O questionamento vem antes. Antes de dormir. Bem, bem antes na real. A pessoa tira o mouse e não tá mais lá. Olha. Eu ia dar medo, mano. Eu ia dar medo, mano. Ele olhou pra gente. É, eu tô pensando seriamente em ter que ir um pouco mais pra frente. mas eu vou ver primeiro aqui, se dá alguma coisa. Se não der eu vou um pouquinho mais pra frente, espero ele falar alguma coisa, não sei. Aí eu volto. Será que tem que esperar dormir? Não sei. Porque quando o driver fica com a cor fechada e não tem nada. Sei lá, pensamentos. A pessoa ser tão apoiadas. A pessoa ser tão apoiada. Se não der eu alguma coisa. A pessoa ser tão apoiada na e-mail. Ela foi os apoiados. E aí ela vai poder ir. E aí? É, você está? Pode ver. De repente, sei. Bem, é. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E olhou pra gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu. Magister. Obrigado por me. Precisa me. Se eu me tornar a escuridão, ela não irá me ver. Se eu levar a luz, ela irá me temer. Bom, eu tentei trazer a luz, não deu muito certo. Se eu me tornar a escuridão, ela não irá me ver. Então eu não irá me ver a escuridão. Então é minha própria. Fechar os olhos. Sonhei com a minha morte. Primeiro escutei um grito. E então caí de uma grande altura. E então caí de uma grande altura. Pera. 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 Aê. Começou a live. Aê. Boa noite a todos. Começando uma livezinha aqui. Como vocês estão? Começando agora a live. Agora. Nossa. Incrível. Que live boa. Começando agorinha. Como estamos? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo legal? Tamo legal? Tamo bem? Tamo bem? Vai jogar Helix hoje? Hum, não vai dar, né? 1,15 já É por aí a segunda live de hoje, gente A segunda live, já joguei a Flaife Helix na primeira Vai jogar o quê? Já tá aqui até Já tá aqui até Tá aqui, oh Oh Fechar os olhos Não consigo ir Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Não Quem é você? Pera Pera Oi chat, o que eu perdi? Eu me tornei Tipo, eu passei por cima e virei Zelf, brigar pelo que sabe que três meses Sandro 2 Sandro 2 Tá, eu consigo fechar o olho só esperando um pouquinho Tá subindo? Ih, caralho E aí E aí E aí E aí E aí Parou o som Volta, volta Alô Não consigo ver pra onde vou Mas sinto que devo continuar Ok Sente que deve continuar No seu tempo No seu tempo, vamo lá Só vamo Se você sente que deve continuar Vamo lá Ah, caralho Deu um mini-susto Ah, caralho Já vou ler Salão negativo Ah, não Isso tá levando um bom tempo Né? Que coisa Isso tá levando um bom tempo Né? Que coisa E aí Tchau Amém. Tá subindo? Não, não sei se tá subindo. Eu acho que não. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou o olho de novo. Não sei, não tenho certeza se ele tá subindo ou não. Acho que ele tá. Ele cantarolou. Tá subindo então. Ele cantarolou. E aí? Ih! Oh! Há uma bifurcação na rua. Parece ser um caminho alternativo para o topo. 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 O que é isso? Outro ser vivo? Parece estar dormindo. Que horror! Ah, só picareta. Três picaretas. Talvez seu maior sonho tenha sido ser um unicórnio um dia. Não funcionou. Caralho, Sandro, que mórbido. Ok, tudo bem. Tá bom, caralho, Sandro, né? Não funcionou. Não funcionou. Ok. Ah, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tô tentando ver se eu lembro como que eram os sonhos. Mas pode não ser. Ah, é madeira. Será que isso aqui é a madeira da cama? Ei! Será? Ah. Ah. Mas que tipo de coisa é essa? Olha uns livros. Uns animais. Eu não tô no mundo exterior, tipo. Ainda tô dentro. Um cristal. Ah, algo estranho nessa caverna. Caverna. Torre secreta. Será que eu tinha o dono do livro? Não pode mais utilizar. Não sou culpado de pegá-lo. Um estranho livro. Não deu tempo de ler. Não deu tempo de ler. Eu cliquei. Você pertence a um lugar livre. Melhor eu levá-lo. Isso se chama Caderno Interminável. O que será que isso quer dizer? O Caderno Interminável? Tô mal curioso agora. Torre secreta. A caverna é supostamente cheia de lugares escondidos. É, ó. Isso aqui você não sai da caverna. Dá pra pegar um cristal. Dá pra pegar esse cristal. Pegar. Caralho. Sabe o que eu ia ter que minerar? Não. É. Só peguei. Foda-se. O que que é lá em cima? Alien, stop. Pronto. Voltou. Só tava ali. Eu peguei. Eu só peguei. Não precisei minerar. Tá, mas então eu não saí ainda. A escada é quebrada. O que é isso aqui? Ossos? Moedor de ossos? Moedor de ossos? Não há saída. Quem quer que seja, que tenha vivido aqui, se certificou disso. Tô dando um zoom out. Eu vou ficar aqui. Vou ver se... Vou ver se... O que acontece. Caralho, mano. Veremos. O esqueleto morto lá embaixo eu acho que é o dono daqui, né? É o que faz sentido. É o que faz sentido. Ela tá voltando um pouquinho. Será que ia voltar muito? Não. Muito lento. Será que acontece alguma coisa? Será que mostra alguma coisa? Eu não sei. É o que... Parou? Não, tá subindo. Não, ainda tá dando mini zoom. Nossa, tá muito lento. É muito lento. É muito lento. É muito lento. Muito lento. Meu Deus do céu, que lento. Lento. É, eu acho que não vai dar nada. Eu acho que não vai dar nada. É, então, tem uma bifurcação quando a gente subia. Não, aqui não vai ter nada. Aqui não dá pra vir pra cá. Não dá pra fazer mais nada aqui. Espera mais? Ah, tudo bem. Eu espero. Mas é que tá muito... Nossa! Não é nada comparável com o zoom out de ver o mapa inteiro. Mas eu espero. Vou pegar uma água. Eu vou esperar. Tá. Impaciente. Vamos, por favor. Vou pegar uma aguinha. Espera aí. just... Vou pegar uma... Amém. 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 É, parou o zoom. Ah, o zoom máximo é esse. É, parou. Oh, não. Não pagou. Amém. 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 Agora parou mesmo, agora parou, agora parou, agora parou, parou, me prova que não parou, parou sim, os pixels, tá tudo parado, tá parado os pixels, os pixels, estão parados, é, parou, 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 o pixel aqui ó, tá parado aqui ó, no coisinho aqui ó, parou, parou, sonhei com o salão determinado com pilares brancos, você já foi lá filho, você já foi, e aí 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 é mas ele não teve acesso ao mundo exterior ele tanto é que ele acha que é caverna aqui ainda mesmo a gente tendo saída Então pro Sandro aqui é caverna Isso aí foi tudo uma caverna Não vai subir? Não dá, não tem como Marca o local Não pode ser A janela, acho que não dá pra fazer nada Porque é tudo travado É tudo trancado O Sandro não vê a luz do dia Não vê o mundo exterior Isso é meio óbvio Então tem outro caminho Que ele falou da bifurcação Mas eu não sei aonde que é Eu não tenho ideia aonde que é Eu acho que quando começa a mudar o som Talvez Que muda o som da terra Não sei Porque o que faria sentido É eu voltar e pegar um cogumelo Pra entender quais são os caminhos Que tem aqui Mas a bifurcação era o som da terra A gente subiu pra direita Deve ser eu subir pra esquerda Vamos ver Veremos Olha o unicórnio Aê o pai unicórnio Aê o silver Pra que tantas picaretas? Boa pergunta Baito Manoko Phelps Tu é um youtuber Foda demais E agora só peco A maioria dos teus Inscritos a um bando De Mui Sec 21 Vc Comechu A seguir a onda delas Big Brother E as minas bolas Vai tomar no cu Obrigado Calango Pela edição de 25 meses Muito obrigado Calanguinho Gostei muito Gostei muito Mas hein Obrigado pela edição de 3 meses Que não apareceu aqui Não fez o Obrigadinho 25 anos Youtuber é foda mano Me chamar de youtuber É a tristeza Do século 37 Cango É o nome do calango É cango Gente É cango Oi cango Peruleule Patroleira 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 Miserie Brido Miserie A hora que mudar O som A gente vai pra esquerda Ou eu volto e pego um cogumelo Só pra gente ver Onde a gente tá indo Qual? 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 Esquerda Cogumelo Remis Bonderson Obrigado pela edição de 2 meses Não brinca não Eu acho que vou pegar o cogumelo Pegar o cogumelo Eu cliquei pra ir Ele vai ir sozinho A hora que a gente chegar no cogumelo A gente pega Aí a gente clica pra ir Aonde a gente tinha ido agora Que é É esse aqui A gente clica pra ir nesse aqui Que ele vai sozinho 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 Diz o livro que tu pegou É Tem um que é Notas Intermináveis E agora? E agora? Eu fiquei com medo Medo não Eu fiquei curioso Eu fiquei curioso E agora? Não Eu já sei o que eu vou fazer Vou pegar o cogumelo A gente dá uma explorada aqui Ver como que são esses caminhos aqui em cima Isso se der Pra pegar o cogumelo e fazer isso, né? Porque vai que tem o olho de novo A gente precisa comer o cogumelo E ficar tudo no escuro mesmo Aí, fodeu Mas vamos ver A gente explora Se tiver algum lugar que você fala Ah, é aqui que acaba o jogo, né? A gente volta pra casa A gente espera uns 20 minutos Volta pra casa Ver as notas Intermináveis E depois A gente sobe A gente marca também Tem que marcar Candy Obrigado pelação de 7 meses Vamos marcando É isso aí É isso aí É isso aí Eu acho que as notas Intermináveis São os vários rolês O pessoal É, vamos marcando Vamos marcando Ah, não, beleza Então a gente marca Não, não Beleza Não Você fala comigo Fala com você Logo, logo Não, a gente vai marcando Beleza Não, a gente vai A gente vai vendo A gente vai vendo A gente vai vendo A gente marca então Vamos marcar Vamos marcar A gente vai marcando Beleza Não, top Top Beleza Tá bom Ah, que boa A gente se encontra Não, a gente vai vendo aí Ah, qualquer dia aí É, final de semana Não sei A gente vai marcando A gente vai vendo Ah, beleza Tudo bem Tudo bem Ah, é Não, não Você chama lá Só me chamar Só Só chamar que eu tô Vamos marcando Isso Beleza Beleza então Isso Vamos marcando Vamos vendo Tá Tá bom Beleza Tá bom É que você vai pegar Pelo 100 bit Ele não leu Internacional Falta só mais um pouco Só mais um pouco Só falta um pouco Só um pouco Só falta um pouco Só falta pouco Só um pouco Tá chegando Obrigado pelo Prime Eu tinha agradecido? Acho que não Não sei Tá chegando Tá chegando Tá chegando Não sei Tá chegando Tá chegando Hum Eu tô achando que nem ele sabe pra onde tá indo, eu tô achando isso, nem ele sabe. Ele tá descendo, ele tá descendo a escada, alien stop, ele tá descendo a escada, ele tá descendo a escada, não tá mais, é onde o olhinho dele tá que ele tá fazendo, ele tá descendo. Ele tá descendo, ele tá descendo. Mas será que é a escada mesmo? Porque não tá com... não. Não, acho que não é. Não sei. Porque não tá com barulho. Quando ele tá descendo a escada, faz mó barulheira. Uma música mó tensa. Será que ele tá em cima de uma esteira e ele não sabe? Pode ser isso também. Tá numa esteira e ele não sabe. Porque tá escudo. Tocando. Tocando. Amém. Mano, faz... Devorou isso pra gente subir? Nossa, eu nem percebi. Quem mandou você querer pegar a porra do cogumelo? Que isso? Eu quero pegar o cogumelo. Eu quero pegar, tá legal? Me deixa. Eu tô só os mocejos hoje. Ele desceu a escada assim. Essa aí é a escada. E o penhasco na direita? Aí, caralho. Finalmente. Não faz mais barulho super de medo. Deixa eu aumentar o brilho todo, dá pra ver algo? Ah, eu tô vendo. Meu monitor tem um brilho bem alto. Aí eu consigo ver. Mas o meu outro monitor, ele é o brilho mais baixo. Aí eu não consigo. Mas esse aqui eu consigo. Vai no penhasco? Deixa eu ver. Eu não vou... Eu não vou pular, porque dá pra ver. Só quero ver. Só quero ver. Só ver. Só ver. Só ver. Só ver. Só ver. Só ver. É, ele falou do sonho. Penhasco, ele sonhou que tava um penhasco, né? Romanox, obrigado pelo 666. Vou aproveitar o bozejo que você deu e vou de berço. Como a gente vai tomar um esportivo e a gente vai dar de pé? Menos de abacaxi porque é ruim. Como assim? É o melhor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas é o melhor. Caralho, eu assustei, mano. Eu ia falar, nossa, não tem mais aquela música muito desconfortável, né? Essa pegou. É, da outra vez eu fui na pontinha, mas eu com o cogumelo na mão. Então não daria pra pular. Comet... NÃO! NÃO! Que horror! Caralho! Nossa! Tá ali um final, né? Tá ali. É um final ali, mano. Acho que eu achei um deles. Eu não sei. É melhor não achar ele. Deixa que eu vejo depois. Depois eu vejo. NÃO! Nossa, que horrível. Não, 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 não. Pula, quero ver o que aparece. Tá, fica aí. Fica aí. Depois eu pulo. Fica aí. Assiste até o final da live, viu? Assiste até o final. Fica até o final. Tá? Não, 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 não vai dormir. Não sai. Nossa, que horrível, mano. Não é nem, tipo, pular. É, tipo, cometer suicídio. Muito pesado. Muito pesado. Inxada nordestina mandando backseat. Ainda bem que eu já sei, porque eu já passei dessa parte. Mas mandando um backseat. Nossa. Que merda, né? De merda. Dar um pulinho. Dar um mergulho. Só o quitar. Vai lá, Sandro. Tchururururururuuu. Parará, parará. Tchurururururuu. Parará, pei, pei, tum, tum. Tchurururururuu. Parará, pei. Tchururururururururrurururururururururururú. Bom bom... Eu tava vendo o cookie clicker. Eu tava vendo o cookie clicker. Não, eu não vou voltar tudo. Eu só vou pegar o cogumelo pra gente subir e ver a bifurcação. É pui. PRT... Pra que baba tudo, né? E no corona é bom não babar, não. Não baba, não baba, baby baba. Não. Não. Não é pra babar. Tá bom... Tá bom. Não tem carro aí não, hoje no Sandro num carro, mas aí, detalhe é, o Sandro teria que empurrar o carro, então ele tem um carro, só que você tem que só empurrar ele, ele não funciona, o Sandro tem bike, só que as bikes estão com o pneu furado. Aí, chegamos, no, caralho velho, isso aqui tem que voltar um pouquinho pra pegar os cogumelos, mas já é então mano, foi mó rápido, o cara tá zoando? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, vai tomar no meio Brincadeira, brincadeira 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 Brincadeira, brincadeira Calma, tá tudo bem Eu gosto de brincar Eu gosto de brincar, de De aprontar Eu gosto de aprontar, você sabe como é, né Eu apronto Eu apronto aqui Oh, no Foda Foda, o Sandra é foda, mano Eu tô Eu falo, olha isso O Sandra é foda O Sandra é foda demais Olha isso, mano Olha como ele vai Estático Estático Completamente Estático Mano, muito estático Que foda E agora Ele tá novo, mano Ele é o Deus Ele é foda Olha como vai Olha como vai Olha como vai Olha o drift Olha o drift Foda É isso, mano Tá muito rápido Nossa Não, o Michael Jackson Teve que fingir Que andar pra frente Pra andar pra trás Sandro nem precisa fazer isso Ele fica parado E anda É muito mais foda Cansou 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 de andar Mano, é isso Ele não quer mais andar Mas ele quer ir É isso É o foco 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 Não precisa Não precisa Ai Ele transcendeu Ele transcendeu No fim das contas A caverna toda Era uma escada rolante Start Pudim Obrigado pelo Prime Tá quase chegando Ele realmente Tava numa esteira No final das contas Ele sabe de tudo Agora eu ia pegar aqui Você viu que ele mandou Um walk ainda Ele mandou Um walk Ele finalizou ali O estático Dele Com um walk E agora ele Voltou e descansou Nesse meio tempo Ele usou pra descansar Descansou as perninhas Descansou ali Agora está de boa Voltou a andar Com quem quer nada Quem quer nada Ele está Ó Aqui ó Só Só aqui ó Só aqui ó Ó Entendeu? Voltou aqui de boa Só Só tapa Só tapa Só tapa É Homem de terno Levitando Sandro Ó Ó Ó Ó Ó Como vai Ó Ó Como ele vai De novo De novo Ele vai muito Mano Ó Ele é foda Mano Ele é foda Ele vai Ele nem liga Ele não liga Ele não liga Pra quem xinga ele Ele não liga Ele não liga Ah Sandro Não Ele não liga Ele é mais ele Entendeu? Ele só se importa Com o que é Ele está se importando Só com a felicidade Felicidade minha É isso Vamos lá Dane-se Ele só está indo lá Ele só vai Ele só vai Ele vai de calcanhar Ele só vai Ele literalmente só vai Porque de resto Ele não está fazendo mais nada Ele não está usando nada 0% do cérebro Ele usa pra mexer o corpo Pra fazer as habilidades básicas do corpo 100% do cérebro É pra movimentar o corpo Sem usar o resto dele É a força de vontade É, essa é a força de vontade É só isso que movimenta ele A força de vontade Todas as outras forças Não existem Só da vontade Eu acho que ele vai mais lento Desse jeito Não vai? Eu tenho Eu não sei É porque a gente está acostumado Com a A animação dele Ou não Às vezes ele vai Com a mesma velocidade Parece que ele vai Bem mais lento Andar na força do ódio Pode ser também Ele vai ter que abaixar Não vai Ou não Aí ele não tem que abaixar? Eu não sei E abaixar o quê? Ele não liga Ele não liga Abaixar pra quê? Ele não liga mais pra nada Ele não liga mais pra nada É, ele cansou Ele cansou Ele cansou Ele não liga mais Ele não tá nem aí, mano Nossa, muito melhor Caralho Por que ele não andou assim Desde o começo? Poupava As pernas Oh, oh Nooo Nooo Nossa Oh Pera Sim Caralho, mano Ele transcendeu mesmo Ele transcendeu Ele tá indo Ele só tá Mano Ele aprendeu muita coisa Ele ter subido lá Naquele lugar Ele aprendeu muita coisa Ele tá usando a capacidade mental dele Inteira Inteira Ele aprendeu coisa foda, velho Ali, stop O QI dele é infinito É todos Ah, qual é o QI dele? Tudo Todos Todos os QIs Vai virar pendrive Para, para, para Ele é o QI Ele é o conceito de QI Vamos ver Vamos ver se na escada Na escada acontece alguma coisa Mas eu tô com medo De a gente subir lá E ter o olho de novo Eu acho que não Mas vamos ver Se tiver A gente come E tenta achar outro caminho Para a esquerda De qualquer forma Já tá aqui mesmo Foda E vamos ver se na escada Vai bugar Mas valeu a pena Descer Descer para pegar o cogumelo Para a gente ver que Sandro usa a capacidade mental inteira Valeu a pena Fez bom, fez bom, fez bom Fez bom, fez bom Ele não mata o rei Por humildade Não, ele é muito Caralho Agora a gente percebeu Que ele sabe tudo Mas a gente percebeu Ele é foda Ele é foda É isso A hora que ele mandou Um walk Ele teleportou o cogumelo Pulou para um lado E apareceu do outro Nossa Ali foi o ápice Foi o ápice ali Ele mandou um walk Um pridaço Ele é onipresente Ele botou para foder Eita 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 E quando a gente chegava lá Ia ficando escuro O cogumelo ia parando De funcionar Mas é porque tinha o olho Vamos ver se agora Ele para de funcionar De novo Se tem o olho de novo Porque para voltar Não tinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver É não está mais tão tensa a música Vamos ver Não se o olho estiver lá Eu tenho que fechar o olho Para passar por ele E é isso Eu não posso ter nenhum item na mão Porque é o mesmo botão Para fazer qualquer ação do jogo Eu não consigo fechar o olho Com o cogumelo Aí eu vou precisar comer ele É, está sem a música Ah, ele não bugou É, então acho que não vai ter o olho não Acho que a música era o olho Eu acho, né Estou ligando uma coisa para a outra Acho que ele vai escurecer E depois que a gente passar onde o olho estava Ele vai começar a clarear de novo Vamos ver Mas se tiver o olho A gente vai ter que comer mesmo Acho que não vai ter Que a gente Que a gente meio que enfrentou E A gente derrotou a Angustia O cogumelo não funciona Queimou o cogumelo Está zoando que ele não funciona Ele não funciona Descarregou o cogumelo Descarregou o cogumelo Acabou a pilha Está sem pilha O caralho Não, o verde deixa lá Não dá para cultivar o cogumelo É só o lugar certo Para você plantar Nossa, que mancada Eu queria ver esses lugares Porra Bom, se ele começar a ir para a direita A gente volta para a esquerda Para, para com a cheninha Você que é gostoso Se parar para pensar O verde pode fazer algo Não tem nada que diga Que o verde pode fazer alguma coisa Aqui Oi, safadinhos Eu sou safado Ah, do chat Você está no chat Ah, estou mesmo Estou pelado de roupão Não, você está pelado Você está de roupão Estou pelado Só que estou com roupa Não faz sentido Não sei como se consegue É mó ruim, né Não sei como se consegue É bem longe, né Não vejo a corcolhinho Ele está indo reto ainda Ele chega lá Ele vai chegar lá Pior que ele vai chegar lá Ele está indo para um lugar Ele sabe onde ele está indo Isso que é o mais louco Ele sabe Ele começou a subir Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Ao invés de quando ele começar A ir para a direita Ele vai para a esquerda Ele vai chegar lá Ele vai mandar áudio pelado Áudio pelado Áudio pelado Receber áudio pelado É mó legal Ele vai dar o mais louco Ele vai dar o mais louco Ele vai dar o mais louco É bom Ele vai dar o mais louco Mano do céu! Caralho, ele ta subindo! Um pouco longe, nossa! Mandei o áudio! Peraí! Vou fazer um backup! Esse áudio aqui é pra mostrar que eu to peladinho! Ei! Eita, tava memo! Caralho, eu vi o áudio! Não! Pra cá ainda! Beleza, beleza! Agora a gente ta indo pra cá! A bifurcação lá! Agora é a esquerda! Agora é a esquerda! Desculpa gente, to com fogo de... É mano, carentena é foda! Todo mundo carente pra porra! Tá de carentena é brabo! Tá de novo! Ah... Não! 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 Hum... Esse Felps é um bolinho de bacalhau que não foi vendido porque fritou demais e ficou feio. Caralho, mas tava gostoso, pelo menos. Ou não? Esse tipo fritou demais e ficou feio, mas tava gostoso ainda. Ainda vale. Caralho, mas sobe né? Como sobe? Nossa, como sobe? Caralho, mas sobe. Caralho, mas sobe. E aí Tá subindo uma escada Eu não sei nem se tá subindo Eu não sei se tá indo reto Eu não sei se tá subindo Aí que tá Eu acho que tá subindo Ele tá olhando indinho pra cima Ó, quando eu clico duas vezes Ele olha pra onde ele tá andando Ó, ele tá subindo Aí ele vai reto É por isso que eu acho que demora tanto É porque ele escada reto Escada reto Escada reto Ó, tá indo reto Vamos ver Reto, reto, reto Reto Vai tendo reto mesmo Caralho, velho Agora ele tá reto Ele já subiu Tudo que ele tinha que subir É só ver onde ele tá olhando Nossa, velho No outro foi mais rápido Porque ele subia Ele chegava na superfície Tá indo ou voltando? Eu não sei Eu acho que a gente tá indo Voltindo Ah, agora tá subindo Agora tá subindo de novo Voltindo Indando Salão 2 Ah, é um salão 2.0, mano Ninguém me avisou É um salão 2.0 que nem Dá item Manda direct Cadê que chegou Cadê ele? Cadê ele? Ele tá atrás de uma coisa Tamborulis trai Chegamos Será que não deu certo Cogumelo Acho que eu vou comer ele Vamos levandinho ele Deixei a escuridão Pra trás Ó, tem carvão aqui ainda Ganhou ativamente Deixei a escuridão Pra trás É a madeira É a madeira A madeira da cama Ó, meu Deus Meu Deus Caralho Demorou pra porra Finalmente Mas pera Mas pera A madeira Olha só Se aqui for um dos finais Uma saída Porque o outro Era o castelo Estou muito distante Do rei agora Externamente Não sinto vontade De voltar Caralho Então eu não quero Voltar também Sandro Se você não sente vontade A gente tá com você Aqui Firme e forte Justo agora Que dá pra fazer a cama Mas tudo bem É isso aí Ele quer explorar Não, tô com você Tô com você nessa Ele quer ir Estourar tudo Ele quer Ele quer viver Ele quer sair do ninho Sabe Ele quer Ah, esse aqui É a parte do Do sonho Não é Deixa eu passar reto Aqui pra ver Se tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem mais uma picareta Eu pego Eu vou pegar Mais uma aí Vamos lá Ele quer sair do ninho Parece abrir Uma passagem secreta Aqui Eita Será que vou cair? Tô com medo de cair E voltar Ah não Ele tá embaixo Esse é um antigo poço Talvez algumas pessoas Do mundo exterior Ainda o usem Espero que não tenham medo De mim É o poço do sonho Não tem nada Aqui Eu ganhei o ativamento Só A caverna Eita Eita Pera Tem mais alguma coisa La Não Acho que não É Se eu clicar Só dá pra ver aqui Vou ver de novo Ai cara É Não tem nada aqui Vamos voltar Corona Caralho Vírus Se você quiser liberar o cheque Eu não olho pra ele Eu vou Só subir mesmo Pode liberar o cheque Se você quiser Já que é Um lugar tão importante Vamos subir Já que ele não quer voltar Mais uma madeira Não É Mais uma madeira Caralho Sobe Sandro Sobe É É É o do sonho mesmo É o poço do sonho São pássaros Mas tá cheio de pedra Fera Aqui tem alguma coisa? Sei lá Tem uns Risco Já que ali é o Supostamente o final Não tem nada É Porque no sonho Dá pra ver A mina A entrada da mina Cheia de pedra Tipo Como se alguém Tivesse Não querendo Que saia as coisas Aqui Ou pessoas entrem Lá está O mundo além do reino O local para o qual O rei disse Que eu não deveria ir Banheirinho Vocês não estão vendo Eu acho Inspecionar pedras Que tragédia A saída está bloqueada Por granito Nem mesmo uma picareta Irá me ajudar aqui Tão perto E ainda assim Tão longe Nossa Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra fazer nada Aqui Eu vou esperar Eu quero esperar Aqui Só pra ver o que acontece Se acontece alguma coisa Eu não sei Será que o velho passa A criança Não sei Eu vou esperar No poço É uma boa Esperar no poço também Será que eles Tacam no palde Mas eu vou esperar aqui primeiro Pra ver se anda até lá Sandro Completamente vidrado No que que ele tá olhando Nessa viga E com o seu narizinho Ele olha na viga Olha Ali Viu ali a unha E olha a veiga Verdade Velho não pode ficar do lado de fora Não Se o velho passar aqui Tomara que o O Sandro grite Vai pra casa Vai pra casa Já pra cama Não pode Ele olhou pra gente Ih Olha pra gente de novo Caralho Ele tá olhando muito Ele tá consciente Ele tá consciente Que O que tá acontecendo aqui Ele não para De olhar pra gente Ele sabe Ele sabe De tudo Muito Sentou Sentou Pelo menos agora A gente tem uns sonzinhos De pássaro Ele sabe Ele sabe muito Ele sabe demais Mas antes ele começa a andar sentado Aí Aí eu acho que ele conseguiu utilizar 500% do cérebro Se o seu clicar pra andar Ele começa a animação sentada a se mexer Aí a gente Aí a gente A gente tem certeza Que ele usou 300 mil% do cérebro Ele usa todos os porcento Todos eles Sei lá A junção da musiquinha com os pássaros É bem gostoso Na real Eu quero esperar aqui Ver se rola alguma coisa E depois eu vou esperar no poço Vai que o velho taca o balde E acerta a cabeça dele Mas bem de leve Ele joga o balde E vai soltando Com a corda Aí o balde Rela na cabeça Só rela Não bate Rela Rela de lado Não Não vai bater Muito forte Vai relar Sabe quando rela Vai relar Na cabeça Na cabeça dele É só isso Só isso Enquanto é que socar o microfone Tá tudo bem Tá tudo bem Ele deu uma pescada ali já Ai Qual que dói mais pra vocês Socar o microfone Ou socar a câmera Qual que é pior Microfone Microfone A câmera Microfone Quase foi E esse aqui Isso foi pior então Esse foi pior Desculpa Desculpa E aí Fio Você vai mandar Aquele Toma isso Ah não Dedo no meu olho Não Dedo no meu olho Não Para Piu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas que louco, né? Que ele sonha com a parte de fora sabendo como é a parte de fora. Loucura. Ih, ele veio pra gente de novo. Ele sabe. Ele sabe. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Tchau, tchau. Porque se ele dormir... E pra dormir é muito tempo também. O pensamento é menos. Mas talvez esperar eles passarem. Depois de um tanto tempo que você espera eles passam. Não sei. E aí... E aí... Ah, ele olhou de novo. Onde pode ser mais provável que aconteça alguma coisa é no poço ali do lado. Mas eu não sei, né? Aqui é o cenário dos sonhos. Então... Faz sentido esperar aqui também. Vai, per... Obrigado pelo host. Valeuzinho. Valeu, valeu. Vai, vai ser agora. Vai, manda. Manda aqui ali. Manda, manda, manda. A qualquer momento. A qualquer momento. Tá quase. Bito anônimo? Eita, sem bito anônimo. Eita, porra. Agora deu medo. Agora deu medo, mano. Bito anônimo, porra. Será que é ele? Ele mandou Bito. Ai, caralho. Boje so. Boje sejo. Desculpa. Boje so. Boje so. E de novo. Vamos lá. É, se fosse pensamento já teria dado. Vou esperar ele dormir mesmo, mas... Deixar ele dormindo eu creio que não seja a resposta. Ih, ele olhou pra gente. A resposta, né? Mini susto, mini susto. Exner, obrigado pelo 666. Esse The Longing é da história do Perna Longa? Puta, é mesmo? É. Nossa, nem, nem, nem. Vocês assustaram? Vocês assustaram o brabo? Como eu não assustei tanto? É, eu acho que não vai acontecer nada aqui. Mas aí, se for acontecer daqui a pouco, hein? E se for acontecer daqui... Não, vou esperar ele dormir. Porque depois de dormir eu acho que aí não acontece. Deixar ele dormir e esperar um minuto. E aí eu saio. Melhor. Porque vai que quando ele dorme acontece um negócio. Tá, a gente tá perto de dormir. Ele tá com insônia. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí a gente tá na merda. A gente nunca vai saber. Pronto. Tá quase. Eu acho que tá quase. Faltou 10 minutos, ó. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ele tá pescandinho. Vai dormir. Agora. O véio vai passar agora. Nem sei também se ele passa. O Sandro vai sair voando em 3, 2, 1. Agora. Não. Será que ele dorme na escada? Não, acho que dorme. Acho que dorme em qualquer lugar. Imagina o velho sair do banheiro. É, o banheiro é esse aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Pá. Viu? Se ele tá no banheiro o tempo todo. Ia ser bom. Ia ser bem bom. Vai sair o Shrek. É, somebody else told me, mano. Somebody else told me, the word is gonna road me. É, ele não dorme, gente. Eu acho que ele cansou de dormir. Ele cansou. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. A escada é dura. Mas ele não. Ele dorme em qualquer lugar. Eu tô dormindo primeiro que o sangue. Porque eu tô bocejando, mas eu tô com sono. Eu tô bocejando só. É sempre assim, mano. Tem dia que eu tô bocejando pra porra. E tem dia que não. Tem dia que eu só... Ah, vamos indo. E tem dia que eu tô dormindo. Mano, quanto tempo faz? Deixa eu ver. Quanto tempo faz que ele tá sentado aqui? Pelo amor de Deus. Obrigado, William Locke. Pelo exame de dois meses. Caralho, mano. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo faz que ele tá sentado? Aqui ele já tava sentado. Ah, não. Eu acho que é meia hora sentado. Meia hora parado no lugar, quer dizer. Então, ó. Faltam 10 minutos. É muito estranho falar isso. Desculpa. Mas... Mas é o tanto que falta. É o tanto que falta que eu deixei ele parado no lugar. Foi com 7 horas e 22 minutos. 9 minutos agora. É, considerando que tem muito tempo ainda, estamos bem. Estamos bem. Não precisa ter... Pra que ter pressa? É, pra que ter pressa? Enquanto isso, eu vejo aqui meu cookie clicker. 679 dias de save. Firme e forte. Aqui, cookie clicker. Vou mostrar pra vocês. Eita, Henrique. Obrigado pelo 100 bit. Ah, não. O byte dos 10 minutos, de novo, não. Não é bait. 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 Bete. Não é bait. No, 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 no. Não é bait. Bete. Não é gebeiri. Não é gebeiri. Tô com 13 das 34 sementes. Tô voltando, hein. Tô voltando. Tirando que as fáceis eu já peguei. Fudeu agora. Agora são só as difíceis pra conseguir. Ó, quando for 7 horas e 52 minutos, é porque deu a meia hora que ele ficou parado. 7 horas de live. Faltam 4 horas. De live, gente. Pelo amor de Deus. Não da manhã. Só faltam 4 horas. Tô louco. Aí, ó. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Eu acho que é ele parado 30 minutos. Agora, se for a partir que ele sentou, aí a história muda. Aí, ele vai falar mais 2 minutos. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Tá passando, não dá pra mandar bait. A bait dos 10 minutos só funciona quando não tá passando o tempo. Só funciona no salão, essa bait. Vamos aguentar firme e forte. Vamos aguentar firme e forte. Para. Tô firme, mas forte não. 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 O que importa é estar firme e forte. Só falta 10 minutos. Tô brincando. 5. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Eu já meio que aceitei que não vai acontecer nada. Tá? Eu aceitei que aqui não vai acontecer nada. A gente tem que ir lá no poço pra ver se acontece alguma coisa. Eu já aceitei isso. Mas a gente tá tão perto dele dormir. Vamos esperar ele dormir. É isso. Eu já sei que não vai acontecer nada. É muito provável que não vai acontecer nada mesmo. Ele senta mais rapidinho no chão. Para ele sentar no chão são acho que 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ah, 3 minutos. Por aí. Para ele sentar. Ai, 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 ai. O cheque vai dormir primeiro que o Sandro. É, tá foda, mano. Tá foda. O miojão. Dá pra fazer o miojo agora. Nossa, tem pizza ainda pra comer. Putz, eu tô feliz agora, mano. Bateu a felicidade. Diversão? Não, mas falta tão pouco. Falta tão pouco. Pocalia. 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 Durma, Sandro. Durma, Sandro. Durma imediatamente. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dá três, né? Porque eu não sei quantos segundos tava. Dez minutos. Só mais dez minutinhos, tá? Mas, ó, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Fala pra mim. Vocês acham mesmo que vai acontecer alguma coisa? Vocês acham mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que não vai acontecer nada mesmo. Ele vai dormir. Aí a gente vai falar... Nada. E aí a gente vai descer no poço e ficar esperando lá. Eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Não sei pra falar a real. Eu acho que não vai acontecer nada. Vocês acham que vai acontecer? Eu acho que não. Conzinho, eu creio. Obrigado pelo Prime. Valeu, valeu. Valeuzinho. Vamos ver. Pensamento positivo. É, mas o pensamento positivo não vai mudar nada. Não vai mudar a programação do jogo. Por que tantas picaretas? Não sei. Não sei. Tanta picareta e não quebra as pedrinhas aí, né? É foda. Não, faz sentido esperar no poço. Sim, sim, sim. Mas é que aqui é o cenário que ele sempre sonha. Então, eu queria ver se tem alguma coisa aqui. Se a gente vê, talvez, o velho passando, entendeu? Era por isso que eu tava esperando aqui. Eu só esperei por causa disso. Porque, às vezes, eu esperando aqui, o velho ou a criança passavam. No caso, não aconteceu. É. Não aconteceu. Tá, deu uma meia hora. Creio que a qualquer momento ele deita e dorme. A qualquer momento... Velhinho, velhinho, isso. Tem o LH. Velhinho, não velhinho. Velhinho. A qualquer momento... Deu meia hora. Deu meia hora. A qualquer momento... Ele deita... E dorme. Falei, porra! Agora, vamos esperar só um tiquinho. Só um tiquinho. Só um tiquinhoinho. Ele capotou ali na escada, mano. Mais dez... Não, mais dez não. Vai tomar no cu. Mais dez o quê? Não vamos esperar dez, não. Deixa ele dormir. Não, não. Não vamos esperar dez. Para. Não vamos, não vamos, não vamos. Ele sonha assim? É aleatório o sonho quando ele tá dormindo assim. Mas ele sonha. Mas ele vai sonhar com o velho passando sem ele ali. Ele não vai se ver ali. Não faz sentido. Eu acho que não faz. Eu acho que não faz. Mesmo. Mesmo, mesmo. O que devemos fazer? Continuar dormindo ou ir pro poço? Pode clicar na live. Clica na live. Clica na live. Continuar dormindo ou ir pro poço? Ir pro poço ali na direita e embaixo. Direita e embaixo é o poço. Ir pro banheiro. Vocês estão clicando na bundinha da árvore. Você tem que clicar. Clica na live. Pode clicar mais de uma vez. Mais de uma vez. Dormir ou ir pro poço? Clica na tela do celular. Finge que tá clicando. Se você tiver pelo celular, finge. 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 Só finge mesmo. Se você tiver pelo PC, clica. Dormir no poço. Tô fingindo, achando que é verdade. Finge que tá acontecendo. Putz. Vamos pro poço, gente. Aqui não vai acontecer nada. Vocês querem esperar ele sonhar? Vocês querem esperar ele sonhar? Vamos pro poço. Deixa ele aí. Vai pegar pizza. Já que o chat tá reclamando. Coloca ir pro poço ou ir pra casa. Não, mas aí eu quero ir pro poço. É verdade, mas em casa tem cama. Tem caminha em casa. E tem o livro da anotação sem fim. Vai, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, chat. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos pro poço. Bora, poço. Bora, poço. Aí a gente faz poço. Aí a gente faz poço e caminha. Pode ser? Poço. Aí depois a gente vai caminha. O que a gente faz a cama. O que a gente faz a cama? Poço e caminha. Por que não? Por que não? Ele vai dormir na cama. Você tem que lembrar que tem cama. Ele tá dormindo no chão duro. Ele tá dormindo no chão duro aqui, chat. Vocês querem que ele dorme no chão duro? A gente vai no poço, espera lá e vai caminha. Aí ele fica confortável. Primeira vez que ele vai ficar confortável na caminha. Vamos caminha. Só se quebrar o vidro. Não vou quebrar o vidro. Vamos, vamos poço. Vamos poço e caminha. Vamos poço e caminha. Vai, pronto. Sonhei com um local além dessa caverna. Mas aqui em cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Ah, mas meu Deus. É aqui. Não, é lá embaixo. Ele não sabe. É só olhar pra cima. Aí eu consigo ver como que ele não consegue. Mas ao contrário também acontece, né? Eu consigo ver uma coisa que ele não consegue. Mas ele conseguiu chegar aqui. Andando, subindo escada, sem tropeçar nos degrau. E eu não consigo ver o degrau. Então é, faz sentido. Vamos ver aqui no poço. Vamos ver aqui no poço. Nem tem água aqui. Nem tem água aqui direito. Vou deixar aqui. Vamos ver aqui. E aí o seguinte. Amém. Amém. Oh, vejo um balde está descendo, eu poderia tentar pular nele. Só preciso torcer para que meu ajudante lá em cima não se assuste facilmente. Pular. Ele é a aranhinha. Ou não. Não, não é. Ah? Ele bateu a cabeça. Alô? Ah... E o tempo parou. Não. Henrique, obrigado pelo Sembito. Você matou o Sandro A.D. Felipstriste, 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 Felipstriste. Acorda. Alguém cutuca ele com um galho. Alguém cutuca ele com um galho. Se tivesse ficado lá mais cinco minutinhos. Ele estava dormindo tão bem. em... 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 Quer resetar mesmo? Eu não sei É tanto tempo Fazer tudo de novo Acabou Reseto Deixa assim É, eu deixaria assim Morreu Acabou, Sandro Hip Ah, ele quase Ele quase saiu Ah, eu fui tão perto Tão perto Creio que o outro final Seria esperar Pra acordar o rei O outro é pular pro suicídio, talvez É, são esses o que eu sei Tem quatro finais? Deixa eu ver Originalmente era pra ter só uma chance e não ter como rejogar Mas ainda não implementou o update porque reclamaram Se quiser o local save, te mando Mas o local save do quê? Do... De perto do que eu tenho aqui? Antes de você morrer Ah, mas você tem? Tinha que ser um muliro pra puxar o balde e ragei Tinha que ser um muliro pra puxar É, mano Pra que se assustar, velho? E caralho Como que ele aguentou? Puta que pariu Que moleque forte, mano O moleque levantou o Sandro, mano O baldinho Foda Moleque Moleque bombado Moleque bombado Ah, não foi culpa do Sandro Não foi minha culpa também Vocês colocam culpa em mim? Eu tava querendo Olha a liberdade dele Ele queria tanto sair Ele saiu Sei lá Por dois... Um segundo Ah, ok Começou a... Da fade out E travou Alô O que acontece se eu... Se eu abrir de novo? O que foi? Jackson, vou brincar pro Simpito O rei da espera não espero e mata o Sandro F Ah, voltou Eu não matei o Sandro Eu não matei o Sandro Nem vem É F Mas eu não matei o Sandro Tá Laga tudo Se eu clico pra fechar Deixa eu ver Cadê o meu mouse? Já era Já era Ai Pronto Ah, meu mouse Meu mouse Eita... 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 É Eu não tô Eu não sei Aonde que é? Eu não achei Eu não achei Aonde é? Selbo Selbo Ah, era Estúdio Selfs Tá Oh, caralho Eu não sei mais escrever, gente Eu não sei mais Eu perdi todo o meu dom Todos eles Rapid data Estúdio Selfs Tá Estúdio Selfs Aí 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 Substitui o servidata pelo servidata 2 É só trocar um pelo outro Ah, ele pega um pouco antes de morrer Entendi Caralho Que loucura Que loucura o save Nossa Criptografadaço Caralho Olha o save como é Olha como que fica o save, gente Ó Ó É, então Esse aqui é o save Criptografadaço Boa É isso Será Vamos ver Aguarde Aonde será que volta Não, pera Será que eu inverti ao contrário Será que eu apertei ao contrário Mas eu fiz a cópia Eu fiz a cópia A cópia da cópia Então eu não perdi nada Mas eu Cadê Eu troquei invertido Mas eu fiz backup Inverter ao contrário Eu inverti ao contrário O 2 tem que virar o normal Então Eu peguei O conteúdo do 2 E tá aqui dentro do normal Deixa eu tirar assim Eu tiro o 2 Deixa eu ver Renomeia Ah, então Fiz isso agora Deixa eu ver Deu certo Era só um sonho Era só um sonho Mas caralho, né É louco Como O conceito Que ele quis dar É Você joga uma vez Teve um final Acabou Você matou o personagem Que você tava ali E o pessoal reclama muito Por conta disso Eu não reclamaria Por exemplo Mas O público em geral Normalmente Reclama, né Sobre isso É louco Pensar isso Porque Pra mim Se eu pego esse final Por exemplo Que deu aqui E não tivesse como jogar de novo Eu falaria Tá bom Ok Eu quero Eu quero esperar lá E não entrar Dessa vez Eu vou lá E morro Morro de novo Mato ele de novo Eu ouvi algo caindo Era ele Era ele Agora que você Já sabe Não precisa esperar No poço Pode ser lá em cima Como assim? Espera em cima? Como assim? Não entendi Não entendi O que você quer dizer Com isso Posso... É subir É subir com a pessoa certa Você espera na porta Pra ver quem passa Ah Mas nossa Eu não vi Ninguém passar Eu esperei Dois segundos Aqui Pra mim Nunca ninguém Ia passar ali Você deu azar mesmo Caralho Que merda Que bosta Então eu tenho Que ficar esperando A pessoa passar Eu fiquei muito tempo Esperando Ou seja Ou seja Pera aí Vamos lá Vamos recapitular aqui Eu fiquei Muito tempo Esperando Ninguém Passou A hora que eu desço A criança Passa E taca o balde Foi isso que aconteceu Foi isso Desculpa Mas eu fiquei esperando Aqui Como Não Não faz Não faz Não faz sentido Não faz sentido Pra mim A sorte A sorte Não existe A sorte É uma invenção Entendeu Contra a minha pessoa E não existe Eu esperei pra porra E ninguém passou Eu falei Tá bom Então nunca ninguém passa Como é que eu vou saber Que alguém passa Ai meu Deus do céu Velho Essa parte Essa parte Foi meio Mancada Essa parte Foi mancada Foi uma mancada Absurda Eu não falo Nem por falta Do jogo Foi uma mancada Com a sorte Eu acho Eu vou voltar Pra construir a cama E ver o livro Mas agora Dá vontade de esperar O véio passar Porque eu acho Que se o véio Passa Ele é de boa Ah meu Deus Será É então Será que o véio é de boa Bom Já vi que o moleque não O moleque me solta Ah meu Deus Do céu O RNG Não tá comigo Digo Digo Caralho, mas da outra vez eu fiquei esperando meia hora aqui e ninguém passou Ninguém Zero pessoas Esperar cair E não entrar Entrar só na segunda? Não sei Mas pera Será que realmente foi isso? Na hora que eu desci pra ir no poço O moleque passou? Ou ele foi o último a passar Antes mesmo de eu chegar aqui? Eu não entendi Eu não entendi essa parte Foi Nossa, mano Uma sorte braba mesmo Puta que pariu Como é que pode? Acho que ele apareceu quando você tava indo no poço É, mano Qual é a chance? Qual é, é sério Qual é a chance Disso ter acontecido Qual é a chance Mano, isso é um negócio É um negócio tão, tão pequeno Tão minúsculo Eu fiquei puto? É óbvio que eu fiquei puto É óbvio que eu fiquei puto A opção de pegar é o carvão que fica caindo Vídeo de probabilidade Vídeo de probabilidade Bom, pelo menos eu não vou precisar dormir É só ficar esperando É um tempo aleatório Fiquei meia hora aqui Ninguém apareceu Tem tempo certo? RNG igual salão Nossa, porque Caralho, que merda Eu não faço ideia também Mas você já viu passando rápido? O que que é? Porque, mano Nossa, aqui Essa parte eu fiquei Sei lá O jogo é processo Sim, beleza Não vou ficar puto por isso Mas Eu fico incrédulo É diferente Deve ser aleatório É então Deve ser RNG É, eu tô indignado É isso Eu tô indignado com o jogo Eu não tô puto Eu não tô achando que é uma falha Mas só Indignado com qual é a chance Eu tinha deixado ele aí Só que mesmo Pra fechar a live E nem sei quanto tempo Passou até acontecer Ah, você deixou de meme E aí Apareceu alguém andando? Porque pra mim é lenda ainda Alguém andando aqui em cima Porque eu não vi Gente, quando eu ando no poço Alguém anda É lenda pra mim É mito E o foda é que não deve ser muito também Porque se você for pensar Como uma rotina pra alguém Não deve ser toda hora Que alguém vai pegar água No poço Depende do último sonho É, isso eu até pensei nisso Talvez Talvez Dependa do último sonho Que você teve Mas se dá pra você ver Alguém andando aqui Não depende tanto Entendeu? Porque eu vi O jogo tem dia e noite Então talvez eles passem Em momentos fixos do dia Não depende do quanto você espera É, então O foda é isso Eu saber que hora que passa Nossa Eu acho que nem adianta A gente ficar esperando aqui Porque se tem É isso que eu ia Eu ia pensar Que tem ciclo de dia e noite Agora tá dia No game Mas eles devem ver Com certa frequência Que você esperou 30 minutos E eu fui mais ou menos Isso também Ah Será que é de meia Meia hora Que eles passam Caralho Eles pegam água pra porra Caralho Quero ser hidratado O cara pega muita água É pra lavar a mão É, boa É, boa É, boa É, boa É, boa É, provavelmente Se eu for pegar o do véio Se o véio aparecer E eu subir É um final Outro, né No caso Acho Mas eu gostaria De dar o load De novo E descer E fazer a cama Vou ter esperado mais Porque eu comi o cogumelo No poço Até que a minha poço Uma hora a mais No meu É, o foda Que nem dá pra eu descer Porque o tempo De eu descer E voltar aqui Não sei se é uma boa Talvez se eu comer Cogumelo Lá embaixo Até dar o sonho Do véio passando Talvez Seja o sinal Seja o save Não vai passar Não, mas Eu peguei o save E esperei Eu não fui lá No balde Se eu for lá No poço Vai ser ele Se eu for lá No poço Não pegar o balde E voltar aqui Posso fazer isso Sonhei com um poço Ah, não Ah, não, mano Espera no poço Não, mas Eu não tenho certeza Se o moleque Vier duas vezes Eu vou tomar no cu De novo Sonha não Sandrinho Sonha não Premonição Não, ele só teve uma visão Não, eu só quero Provavelmente Vai ser ele ainda Por não ter passado Outra pessoa Porque pelo visto A gente não vê ele Voltando Ou vê Não sei Vamos Esperar o balde subir Eu já subi de volta Às vezes eu vejo ele Voltando Não sei Sandro vai morrer Dois Não Eu não vou entrar no balde Eu não vou entrar no balde Entra Vai que é o velho Não Vai que é o velho Nossa, maldita criança Mano Nossa Eu fiquei com raiva dela Nossa Ela me matou Mano Tu tem save Não, mas porra Vou ficar entrando no balde Sem parar Até dar certo Não, não é assim Porra Vou ficar entrando Matando o Sandro Sem parar Não, não é assim Parece que é alguém andando Dá pra você ouvir Acho que é alguém andando Ou não É, se não descer o balde Quer dizer que você não vê A pessoa voltando Porque da outra vez Foi bem rápido Se ele sentar Nunca me senti tão só Caralho É, então não Não dá pra você ver a pessoa voltando Também Porque a gente tava lá E logo que a gente deu O... O load Foi antes da gente Fosse Aconteceu Aconteceu o que aconteceu Então não É um RNG Algum tipo de horário Não sei Cada seis horas Cada doze horas Cada meia hora Não tenho ideia Real O quadro da criança Chama tragédia Do velho salvador Verdade Verdade, verdade Verdade É a cada oito horas Cara, da onde se tirou essa informação É a cada oito horas Eu sei Vamos lá. O que eu posso fazer é clicar para descer e fazer a cama. E outro dia eu fico aqui até o véio passar. Eu fico aqui até o véio passar para fazer esse final. A cama ele fez, mas não foi isso. Tem a ver com comer cogumelo e ver se o véio passa no sonho? Que tragédia. Não. Nem foi o dedo do cu. Foi isso. Sim. Ah, então porra. Aí eu não sei. Estou respondendo sério. Ah, mano. Agora sabendo que tem o save também, dá para testar todas as possibilidades possíveis. Que pode ou não dar merda. Menos quebrar o vidro. Porque eu acho que quebrar o vidro... Não tem como voltar o save. Por que não? Porque eu acho que quebrar o vidro tem a ver com o rei acordar. Entendeu? O rei acorda... E aí vê que quebrou o vidro. Aí o rei acorda e vê que não quebrou o vidro. Eu acho que seria alguma coisa que muda no meio. É o que eu estou pensando. E aí mudar o save tanto... Não muda, entendeu? Mas aí isso me abriu a possibilidade de penhasco. Lembrei do penhasco. Porque aí já temos o save mesmo. É. A gente pode ir para o penhasco, ver o que que rola. Mas o... É. É. Dá para a gente ver. E aí qualquer coisa a gente volta para casa, faz a cama. Isso aqui a gente deixa para outro dia. Porque aqui realmente... A sorte do mundo inteiro. Vamos voltar para casa? Felipe, está show. Obrigado pelo exame de três meses. Uhul. Vamos. Quanto tempo? 18h34. 34 minutos. Vamos ver quanto tempo até chegar em casa. Em casa não, no penhasco. Aí do penhasco até em casa são outros 15 minutos. Tá? Então a gente vê até chegar no penhasco. E do penhasco até em casa, na verdade, deve ser uns 17. Eu falaria uns 17, 18 minutos. Então a gente soma 18. 18 minutos. A gente vê até o penhasco e soma 18, que é daqui até em casa. Vou fazer pipinho. Acompanha bem ele aí. Ok. Ok. Acompanha bem ele aí. Acompanha bem ele aí. Amém. 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 Só queria falar pra vocês que tá proibido ter corona nessa live. Então se você tem, por favor se retire. Pode ir embora. A porta tá logo ali ó. Lembrando também cheque. Bom dia a todos que nos assistem. Como você falou aqui no Rio de Janeiro são 63 casos confirmados de coronavírus. E um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos que segue internado em um hospital particular na zona norte da cidade. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói na região metropolitana em decorrência de uma pneumonia e também de uma infecção generalizada. Segundo o último boletim médico, esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde, mas ainda segue internado na UTI e sem previsão de alta. E aí Mas ué? Como? Posso sair de casa? Não. 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 A resposta é não. 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 Assim. Não. 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 Não é. Aqui deu sim- Ah eu não posso ainda. Eu não sou... Se eu quiser sair, hein, vai fazer o quê? Eu nada. Agora o Corona. Hum... Xiii... Hum... E eu não vou fazer nada. Mitsuya! Peguei um ressame de quatro meses. O Flap não dorme não? Ô, Drume, você não dorme não? Que louca! Obrigado pelo Prime. Eu não... Eu durmo. Eu durmo. Você não dorme não? Eu durmo você. Não dorme não? Vai no penhasco, vou. Eu não durmo, porque eu espero oito horas, vou passar um velho numa grama. Numa grama feia. Ali era bifurcação. Ali era bifurcação. Eu durmo. Tudo bem. Não dorme não? Eu dico, ela não dorme no capítulo. É. Sim, eu durmo! Eu durmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cebola roxa, hein? Quando eu coloco isso aqui, vocês perdem a capacidade mental? O que que tá acontecendo? Vocês ficam... Vocês... Vocês voltam, pô. Vocês perdem a linha de raciocínio. Isso aqui... Isso é legal, sério, bro. E aí? 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 Qual o próximo passo? Tô indo muito rápido. Tô indo muito rápido. Tchau, 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 tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado, Dexto. Eu não sei. Ai, como a água é bom. Nossa, velho. A água é mó bom. Puta que pariu. O pedreiro da obra da esquina mandou um cincão falando em alguém, viu minha pá? Alguém em choque? Não? Já foram 18 minutos. Já foram 18 minutos descendo. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Nossa, o chat tá... Acontecendo, mano. Caralho. Vocês esqueceram como qualquer coisa. Vocês esqueceram. Só esqueceram. Opa! Liga o cérebro. Liga aí vocês. Liga, liga, liga. Chegamos, chegamos, chegamos. Liga o cérebro aqui de novo. Ligou, 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 ligou. Isso vai ser muito horrível. Isso vai ser muito horrível. Isso vai ser muito horrível. O nome da ação é muito bad. Pedreiro 2 da obra da esquina. Alguém viu o outro pedreiro que foi procurar a pá? Alguém viu? Alguém? Não? E... Então não lê. É impossível não ler. Cometeiro suicídio. É muito difícil não ler isso. Tchau, Sandro. É muito ruim. É horrível. É muito ruim. Aqui está o abismo sem fundo. O lugar certo pra minha alma. Não, vamos apertar os três pontinhos. Ah, você volta. Ih, carai. Travou. Mano, que horrível. Muito ruim, muito ruim. Imagina, só tem como voltar uma vez. Não, acho que não. Deixa eu ver. Eu acho que não. Não vai estar aqui o save. Mas eu tenho a... A cópia anterior. Ainda. Do save. De qualquer forma. Tá, vamos lá. Eu poderia acabar com meus anseios aqui. Mano, que horrível. Que horrível. Quanto mais espera pra acontecer, pior é. Mano, muito ruim. Muito ruim. É realmente o fim? Tem apenas uma vida. É, não. Pera aí. Aí... Desculpa. É horrível. Mas a gente tá... Se não fosse pelo save, eu nunca faria isso aqui. Se não fosse pelo save, eu nunca faria mesmo, mesmo isso aqui. Mesmo, mesmo, mesmo. Nossa, isso aqui é horrível. Ver vídeo no YouTube. Não, mas aí não é uma coisa... Aí eu poderia fazer o jogo inteiro. Para, Fels. Para, Fels. Por quê? Eu tenho save. Se não fosse pelo save, eu não ia fazer... Se não fosse pelo save, eu ia estar morto lá no balde, que a criança soltou. Se não fosse, eu nem ia estar aqui jogando mais. Eu ia estar lá em cima, com a cabecinha estourada no chão. Então, não... Né? Vamos. Caralho! Ai! É um dos finais mesmo. Mas vocês irão terminar para sempre. Não será possível voltar para escolher alguma outra forma. Finalize o jogo. Você não pode jogar novamente. Caralho, então eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero fazer isso. Mano... Horrível. Horrível. Não. Não vou. Eu 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 não vou. Não vou. Não vou. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Não gostei. Não gostei. Aquela última me pegou. Não quero. Não quero. Não vou. Não vou. Não vou. Nossa, mano Que horrível Aqui, pronto Pronto Aqui Pronto Dá uma mensagem no meio da tela É, dá É, vai acontecer a mesma coisa The longing Crédito The longing A espera finalmente acabou A alma foi perdida no abismo E vai ficar pra sempre sozinha É isso Essa é a mensagem final Muito ruim, mano Forever alone Forever alone Nossa, é horrível Isso aqui é muito ruim Muito pesado Então eu vou voltar pra casa Ver o que é o livro O que é a cama O que a cama faz Eu quero ver o final ainda Do Do véio Final do véio Tem o final do véio Final de terminar todos os dias Quero quebrar o vidro Mas eu não sei O que é o que Que é o que É honesto, bolado Pegou o timeout Boa Oh, caralho Coloquei o tempo Cê é porra Aí Eu dei duas vezes O timeout normal Não vou quebrar o vidro Ah, meu Deus O seu chat ficou pra sempre Meio atrasado mentalmente Meu Deus Tá, o foda é que são Dezoito minutos Pra descer de novo Vamos lá, né Tamo aqui já Completo os quadros Como assim Vai até as cinco É, eu pensava que ia jogar Mais alguma coisa Mas não vou não Caralho Nove horas de live já Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Felps Ô, louco Não Ih, tá louding Calango Tá louding Tá louding Eu fico pensando aqui, sabe? Sei lá Sei lá Só fico Qualquer coisa É, eu fico pensando aqui Ah, a música daqui é boa Infarto Infarto É de um pastor Que ganha poderes de virar um Velociraptor E ele usa esse poder pra matar criminosos que são ninjas Recomendo Que que é isso Esse filme Velocipastor Velocipastor Tem esse filme no YouTube Mas ó, o trailer Vamos ver o trailer Não, não, não O que está acontecendo nesse filme? Você está vendo o meu filme? O meu é com a chininha, eu estou vendo o trailer. Eu posso ver isso, né? É, tem bastante. Isso vai realmente ser a primeira vez que você pode. Por, o que? Muitas pessoas? Sim! Show me I mean anything to you. Show me you got better shit to do. Show me I'm the one that's bigger. Like the mass crest that triggers. Show me I mean anything to you. Show me I mean anything to you. Show me I'm the one that works the best there. That's insane Doug. God does not want people dead. Oh, I think God wants a lot of people dead. Ah, você não, você não, nem vem Esse filme é muito bom, eu adorei ter passado pela experiência e ter assistido ele, eu quero assistir Criança, ele não, ela, ele, criança, sei lá É outro filme ainda, esse aí de 2017 nem é brasileiro, o original é de 2017 brasileiro Não, mas eu tô vendo um filme que eles mandaram assistir E é esse filme que eu mostrei, não filme brasileiro de 2017 Ué? Mestre de obra, mandou 5 cão, perdi 2 pedreiros mais cedo, alguém viu? Alguém chat? Chat? Alguém? Não? Tá, não sei RENINHA 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 NINHA Ah, não Ah, não Ah, não, não Ah, não, mano A gente fica todo torto, mano O que tá acontecendo? O chat não funciona mais É tudo errado O chat tá com uns atrasos De 5 anos mentalmente O que tá acontecendo? Reto, torto O que? Nossa É, bateu, mano O chat tá tudo errado Popoca Ai, caralho Popoca Matta Sim Vamos lá. Vamos lá. Passou longe. Passou longe. Passou longe. Esse foi pertinho Esse foi pertinho Ah, esse vai ser meio longinho Parou, cheque Parou, vai Lê uns livros aí, lê livros pra voltar ao QI Porque pelo amor de Deus Nossa, não dá, não dá Só não dá Meu Deus do céu Acorda, acorda Isso, pode xingar, vai, xinga Prefiro Eu prefiro muito Acorda, chat, acorda Acorda, vocês estão num transe Vocês ficam vendo as cores mudando Da cartinha, vocês ficam... Coisa babar Vocês ficam babando Vocês ficam babando muito Tem que sair dessa Tá passando o A do mais 18 ainda? Ou parou Ah, é bom lembrar, né? Eu tô esquecendo de lembrar vocês Talvez esse final de semana Do dia 28 pro dia 29 Live de 24 horas Ok Tá ainda? Meu Deus do céu Eu acho que não vai parar Acho que não vai parar Provavelmente vai ter Aproveitando que a gente tá todo mundo em quarentena mesmo A gente aproveita e mete uma live 24 horas Do dia 28 pro dia 29 Então anota aí, anota aí, anota aí Tá passando até no YouTube Isso aí eu vi É, e tem também um A do que é Nazi Real De uma série nazista lá, né? Eu também não vi O único que eu vi foi Foi o do mais 18 lá Que eu entrei na banônima Porque vocês estavam falando tanto Mas o do Nazi eu não vi não Tamo chegando pra fazer nossa Nossa incrível cama A cama A cama vai ficar foda, mano A cama vai ficar foda amo Amém 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 Amém. Estamos chegando. Não acorda. Não acorda. Não acorda ele. Parou. Shhh. Para. Não acorda. Não acorda. Não acorda. Shhh. Riqueto. Nossa, um cristalzão rosa aqui. Ah é, vamos ver o livro antes. Vamos ver o livro. Livro, 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 livro. Pensamento. Tem alguma coisa nova aqui? Não. Morela. Ligeia. Pim. Pim. Hans Pfau. Monte Cristo. A Máquina do Tempo. O Jardim Secreto. Monte Cristo. Um monte. Um monte mesmo. Puta. O livro que sem fim. Caro leitor. Esse é o livro sem fim. Tenho tanto... Tenho tanto de palavras que você coloca nele. A Máquina do Tempo. Mas acabou. Tem um ativo mentindo o jogo. Que é, eu queria ter um livro que não tem fim. Não dá pra escrever. Deixa eu... Hum. Tá. Eu vou fazer a cama. Depois eu vejo isso aqui. É só escrever. É ué. É tão fácil. Caramba. Eu não tenho musgo suficiente, saco. Ah, meu Deus. Filho da puta. Esqueci do musgo. Eu vou pegar a água. Você pode deixar. Certo. P бизнесenional. Por favor, vamos. Amém. 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 Balinha de canela. Amém. 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 Vocês não conseguem acordar o rei. Eu já sei. Bala de canela arde. Ah, é boa. Acho que uma gostosinha. É boa. É boa. Não, deve dar. Peraí. É boa. 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 E carai, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou É óbvio Que nojo, o Shack comendo pipoca com o olho Ele não é que tá, não come pipoca com o olho Ele taca pipoca no olho, é horrível Não faz isso Dói, coloca o pipoca no olho Para Nossa, chá no olho queima Chá no olho queima Aí já era Aí já era Aê moleque, foi rapidinho, vai Foi rapidinho, não, 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 não Foi rapidinho, vai E aí São 20? Tô com medo de ser 22, sei lá. Pega 30, não, vou colocar 22, 23, pega 40. Eu vou pegar 23, vou pegar 24, porque aí eu sei que é mais, é menos que isso. Será? Será que é menos que isso? Será que é 25? Pode ser 25. 26 não é, 26 não é. 26 não é, 26 não é. Pega 25, não, não é 26, não é 26. Mas talvez 27? Não, não, não. Não, eu sei que não é. Eu acho que o máximo que pode ser é 25. Vocês viram como vocês caem na minha enrolação? Vocês caem desde o princípio. Eu sabia que eu não tinha pego musgo só pra eu vir aqui. E aí eu podia ter pego 20. Mas eu tô pegando mais só pra vocês caírem na minha enrolação de novo. E de novo igual patinhos na lagoa. Por que você cai igual patinho? Por que patinhos caem? Por que patinhos caem? Tem a ver com aquele jogo onde você atira nos patos e eles morrem? Hein? Por que a frase, a expressão é cair igual patinho? Não faz sentido. É horrível. Expressão ruim. Olha o pato, Kaká. Você não é tão inteligente assim. Será que eu não sou? Não, não sei. Mas a parte dos 25 sim. Eu sei que são 20. Aí eu chego lá e é 22, né? Aí eu derreto aqui. Eu vou cair. Tem como? Eu vou deitar aqui. Aí eu deito aqui. Se eu chegar lá e for 22, eu relo no meu rosto e faço carinho em mim mesmo assim. Eu não vou me dar um tapa. Eu não vou me dar um tapa. Chega lá e é todos. Aí fodeu. Aí fodeu. Porque não dá pra eu pegar todos. Todos é muito. O que a quarentena faz com as pessoas. Ah, meio que, né? No meu caso, nada, acho. É assim sempre. Vai ser 22. Não vai, não. Não sei como ver quanto tempo eu joguei hoje. Nove horas e meia de live. Meu Deus do céu. Quanto tempo eu joguei hoje disso aqui? Seis horas. Acho que foram umas seis horas. Não! Cinco horas. Acho que foram umas cinco horas. Cinco horas. Quatro horas e meia, cinco horas. Não, o shift tab não fala hoje. Ah, não. 78 minutos. Ah, não. É porque a gente fechou e abriu. Não conta. Não conta. Não conta. Mr. Barty. Obrigado pelo cincão. Um pato adjetivo usado para dizer que uma pessoa é boba, ingênua e sem coragem. Aquela que é sempre enganada. Por exemplo. Será que aquele pato vai cair nessa de novo? Tá, mas por que pato? Muito obrigado pela explicação. Mas por que escolher o pobre pato? Por que não pode ser outra qualquer coisa? Outra qualquer coisa, entendeu? Tadinho do pato. Podia chamar qualquer coisa e inventar uma palavra nova para não ofender os patos ou qualquer coisa que se encaixe. é liberdade poética? É liberdade poética? A liberdade poética? GANJI GANJI obrigado pelo prime gANJI boi boi boi, vamo, vamo Eu nem sei o que eu ia fazer, eu sei o que eu ia fazer, não, eu não sei, ah, sono, não, não, sono não, sono não, só a vontade de dormir, não, muito sono, não, mano, na boa, dá até uma vontade de depois isso aqui jogar outra coisa, mas sei lá, eu acho que eu me arrependo, eu me arrependo internamente de pensar isso, dá vontade, mas eu me arrependo internamente, entendeu? Porque eu, eu, eu jogaria, fácil, mas aí, ao mesmo tempo, eu olho pro relógio e falo, hum, será mesmo, Felpi, será? Tá, e aí eu, eu, eu me, eu, eu me nego a fazer. Medo do relógio, relógio de medo, estamos de quarentena, escangalha logo, escangalha, escangalha até uma palavra boa, escangalha logo, Felpi, isso aí, porra, escangalha. Escangalha logo, não, mas é, é, é foda que não, 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 uma coisa que eu não quero é acordar no outro dia e já não tá mais dia, entendeu? É esse o meu medo, acordar e não tá mais, acordar e não tá mais dia, e aí eu, eu fico triste. Acho que começa a ficar triste, né, a vida começa, começa a bater uma depressão, acho, não dá, não sei, não sei, eu sinto que eu, eu, se eu fizer isso por muito tempo, começa, minha vida começa a ficar muito triste. Perdi minhas milhas diárias no Animal Crossing? Ah, já foi. Na verdade, eu joguei depois da meia-noite, então ainda conta hoje. Se hoje eu entrar antes da meia-noite, ainda tá contando. Creio que seja assim que funciona. Conta com uma data que eu joguei. Vamos fazer a cama. Se for 22... Ih, caralho, eu nem vi. Toda madeira e musgos que colotei serão finalmente utilizados. Construir essa cama irá levar apenas algum... Mas espera, algumas horas em game. Então relaxa, relaxa. O tempo passa mó rápido em game. Olha lá, ó, em game é rápido, em game é rápido, olha lá. Dá até pra fazer isso aqui, ó. Pausa. Vamos acender a fogueira. É rápido, é rápido. Oi. Augustinho, obrigado por resolver dois meses falando... Oi. 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 O fogo azul, eu não sei. Será que talvez dentro do tesouro tem... Tem... Lápis lazuli lá pra eu acender a chama azul? Caverna, doce caverna. Que enxofre, mano. Eu não vou acender enxofre. O fogo invisível não, para. Sem fogo invisível. O fogo invisível é de medo, mano. O fogo invisível é de medo, mano. Quem tá estourando o plástico burro ali? Uau, 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 uau. Olha lá, vai mó rápido, mano. Olha lá, vai mó muito. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. O tacão vai ficar igual até o ali. Está no desenho ali. Já está quase igual. Vai ser mais rápido mesmo. Tá, já colocou todas as madeiras. Vamos fazer agora. Ah, está enchendo agora. Vai preencher tudo. Onde estava a última madeira? Lá em cima. Do máximo lá em cima. Meu Deus do céu. Foi? Mano, lá em cima é 18-18. Mas não, uns 40... É, na verdade não faz 18. Eu acho que é uns 40 minutos até subir lá em cima. Mr. Bart, obrigado pelo cincão. Mais uma adoção para mostrar que nem todo mundo rouba cartão dos pais. Eu, por exemplo, roubei de mim mesmo. Boa. Muito obrigado pelo cincão. Valeu. Siga o exemplo, gente. Rouba o dinheiro de você mesmo. Vai ficar confortável. Boa. Ajuta o Sandro. Pauli, Pauli. Último gás. Último gás não. Só no gás. Não é o último. Mas Pauli, Pauli. Vamos. Fazendo a caminha. Ainda bem que tem muito quadro para ajudar isso a ir rápido. Ainda bem. Pauli, Pauli. Agora o cobertor. Já foi o colchão. Agora o cobertor e depois o travesseiro. GG. Mais um. Mais um que vai aparecer agora. 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 Isso. Agora falta o travesseiro que vai aparecer agora. 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 Será bom parar de dormir no chão. Cama. Ganhei uma conquista chamada cama. Cama. Uma cama seria uma ótima adição aos meus móveis. Eu poderia construir uma com os materiais certos. Tá. Eu posso ir para a cama. Já para a cama. Já para a cama. O que acontece se eu ir para a cama. Este lugar é mais confortável sob a terra. Sem dúvidas. Eu deveria tentar dormir um pouco. Festa do japa. Festa do japa. A festa do japa. Calma. Ele está pegando no sono. Ué. Não é assim que a gente dorme. A gente não fica com o olho aberto até dormir. Olhando para o nada. Normalmente. Você finge dormir para dormir. Você tem que fechar o olho. Fingir que você está dormindo. Para o seu corpo falar. Eu acho que ele está dormindo. Aí você dorme de vez. Quanto tempo está passando? 25? Será que assim você sonha mais rápido também? Oh meu Deus do céu. Olha os piolhos. Os piolhos que ele gosta. Muito fofinhos os piolhos. O tempo está assim. Está fritando. Mas é porque está aquela areia acesa. Quero ver quando apagar. Ela está nos piolhos. Ela está nos piolhos. Ela está nos piolhos. Pronto. Pronto. Temos uma cama. Olha só. Pronto. Temos uma cama. Ele fica dormindo. E aí o resto dos dias. Vocês estão querendo acordar ele? A fogueira ainda está acesa. Ele ficou bom os piolhos, né? Ainda ficou meio centralizadinho. Olha lá. Ele sonhou com o véio. Será que eu vou lá em cima? Será que eu subo? Vocês querem que eu suba? Tá. Vamos, vamos, vamos. Sobe. Aqui. Vai, fio. Vamos ver se algo mudou para ele. Tá bom. Só tem um problema, gente. Nossa, velho. Que merda. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Esse é o problema. Demora muito. 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 Felps, já disse. Escangalha. São 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Animal Crossing, 40 minutos de Animal Crossing, você não joga nada. Se eu for pra jogar Animal Crossing, eu quero jogar. Vou jogar muito. 40 minutos, não dá pra jogar nada. Não dá pra jogar DPD. Dá pra jogar duas partidas em DPD. Atlas, nossa. Nu. Partida de LOLzinho. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que eu tô lendo? O que que eu tô lendo? O que que tá tendo? O que que é isso no meu chat? Partida de LOL. Ah, não. Até arrepiou, é? Arrepiou aqui. O que é isso? Ah. 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 Ah! 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 Eu tenho que jogar do Survivor pra fazer as missão. Nem acredito, quase 10 horas de live hoje. Alguém me dá um tiro pro alto? Cuidado, na verdade, você não pode atirar pro alto não, mano. Porque você tem chance de matar alguém. Préom, 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 préom. Enquanto a gente espera a partida aqui, gente... Enquanto a gente espera o Sandro subir, Enquanto a gente espera a partida, Então a gente está esperando duas coisas. Vamos ver aqui... Vamos ver cookie clicker. Aí, cookie clicker, o que está acontecendo? Eu estou esperando. Putz! Que saco! Tá, o que eu faço agora, gente? Eu estou esperando três coisas ao mesmo tempo. Ai, que saco! Minha vida é só isso, é esperar. Minha vida, se de resumo, é esperar. Enquanto eu espero... Ele subir. Aqui, achar partida. E aqui, pegar bastante cookie. Muito cookie. E agora? Eu não sei. Vê vídeo. Putz. Tem que achar um vídeo, então. E agora? Vê vídeo. tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ixi! Ixi! Cry! When angels deserve to die! Tá com ping alto! Nossa! Não dá, não dá, não dá. Só não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, esse aqui é horrível! Isso é muito ruim. Música 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 Ah, é a mesma coisa do outro. Não. Ai, começou a partida. Putz, começou a partida. Nossa. Ai, 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 ai. Ih, é noose. Ela tem um negócio bloqueando. O Sandro tá subindo. O Sandro tá subindo. O Sandro tá subindo. O Flops não acha essas coisas. Essas coisas acham o Flops. Pior que é bem isso, mano. Mas isso aí eu já conheço de muito tempo. O Sandro tá subindo. E aí, chuta qual que é o killer? Eu duvido de vocês acertarem, mano. Eu duvido de vocês acertarem. 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 Eu duvido de vocês acertarem também. Marcelo! Eu duvido de vocês acertarem. 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 Boa! 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 Deixar a metade pra usar no último gerador Essa mulher você não tá me achando, sei lá Tô dando uns perdidos muito brabo nela Uns perdidos brabo Bom dia, caralho, bom dia Morreu, mas passa bem Morreu, mas passa bem, exatamente Morreu, cara Morreu, correu Opa! Ela agora ficou brava, hein? Ela agora ficou brava Porque o Alto M fez ela bater Na quininha Ela ficou brava, ela ficou brava O Alto M Do game fez ela bater Na quininha Nossa, ela ficou brava pra caralho, velho Chegou três Chegou não, chegou dois A gente consegue Tomei, 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 tomei Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Assim, é o meu primeiro gancho, meu primeiro gancho O que ele tá fazendo? O que que tá acontecendo? Não, por que você tá com a... Ela atravessa, não faz nem sentido Não faz nem sentido Você gastou tempo tacando uma pallet E ele foi pro gancho Ah, mas é o primeiro gancho dele também Mas eu achei meio tosco Trocar desse jeito Dava pra esperar um pouco mais Pra trocar uma pessoa pela outra Vamos que vamos lá Vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos, foco, foco, viu como eu faço rápido pra porra, questão de foco, foco, gerador feito, foco, gerador feito, é isso. Decisivo, ele tem, decide, 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 eu vou embora, eu vou embora, falou pra vocês, tá? Porque ela ia, ela ia dar TP em mim, vai que tem, vai que tem, não tem. Não esqueçam de lavar as mãos e beber água que usaram para lavar, economia importante pessoal, pela glória. Exatamente, obrigado R pelo 100 bito, lava a mão e bebe a água que você lavou, boa. Gostei, gostei disso aí, aí conseguiu o bagunhinho, bagunhinho, bagunhinho. Enquanto isso, tá subindo, tá subindo, tá subindo, ele tá indo, ele tá indo. Tá, a gente liberou o que? Fuja duas partidas, pela escotilha. Pula, escotilha vai ser meio complicado. Levar a chave. Eu vou ser foco pra caralho, mas vamo lá. Clépe, 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 clépe. Mais uma partidinha eu acho que já vai tá de boa, já vai tá perto. E vamo ver, né, se o véio passa lá. Se não passar eu vou só fechar e... E é isso. E é isso. Não tem muito o que eu fazer, mano. Saco, viu? Felps escangalhando. Nossa, mano, eu e o Chet, né? Eu e o Chet escangalhando muito. Nossa, boa. Boa demais, a gente se escangalha todo mundo junto. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio, deixa eu ver o negócio aqui. Tô vendo o negócio. Negócio. Escangalha. Todo mundo aqui escangalhando muito, de montão. Não, não é esse. Aqui. 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 Ah, que trailer do canal. Seleciona um vídeo. Receba espectadores com o trailer do canal. Causa uma boa impressão inicial. Faça um trailer simples e claro. Dê uma amostra sua e do seu canal em menos de 60 segundos. Deixa um convite de espectadores. Eu quero experimentar. Puta, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada de 60 segundos. Eu tenho que upar um vídeo de 60 segundos. Com menos de 60 segundos. Tá, eu vou fazer isso aqui sim. Vou deixar até aberto aqui. Vou abrir um... Sei lá. O que que poderia ser meu trailer? Falando oi. Oi. Phelps. Vai entrar no Animal Crossing só para ver o som nascendo lá? O foda é que se eu abrir o Animal Crossing, provavelmente eu vou querer jogar muito. E eu falei. Eu não quero escangalhar hoje. Eu não quero escangalhar. Não quero, não quero, não quero. Aí se eu quiser eu vou jogar muito. Acho que é melhor não. Acho que é melhor não. Para o meu bem mental. Eu vou ficar me arrependendo muito depois de ter dormido tão tarde, mano. Já tá escangalhando. Não, não, não. Não quero. Não quero. Poxa, não. Não, 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 não. Para o meu bem mental, velho. Não quero. É quarentena quando você vai ter outra oportunidade. Mas é aí que tá. Não quero. Eu não quero. Por mais que eu não tenha horários, eu não quero ferrar o fato de eu não ver a luz do dia. Enquanto, quando eu acordo. Eu prefiro ver a luz do dia enquanto eu acordo, entendeu? Eu não quero acordar quando já tá anoitecendo. Muito ruim, mano. O trailer do canal podia ser o quanto a bola rosa tem memória curta. Acho que amanhã vou ver o ambiente pela glória. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. É, calma. Calma. Eu vou pegar. Eu tô com uma... Agora bateu o sono. Agora bateu o sono. É só não acordar. Ah, meu Deus do céu. É só não acordar. Eu tô com a chá. Eu tô. Beleza. 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 Caralho Tem um vídeo com todas as intros da Valve Desde 96 até a nova A nova do Alex tá aqui Não, a do Alex não tá aqui não Não, não tá não, não tá não Tá até 2019 Ah, eu tô com balance landing ainda Esqueci balance landing Não, galera, galera, galera Tá tudo bem Então não tem todas Caralho É Spirit Não sei se vocês perceberam, mas é Spirit Ela teleporta pra mim Ela tá bem longe, né? Ela começou e já teleportou Ela eu acho que é a mais rápida de Chegar até onde Onde você tá Cadê ela satânica? É o Myers Uma dica nesse mapa, gente Se vocês estiverem andando pelos corredores E tiver uma... Essas luzes piscando Quer dizer que tem um gerador dentro da sala Se ela tiver acesa é porque o gerador tá feito Se ela tiver apagada é porque não tem gerador nenhum dentro da sala Só porque você tá... Só porque você ficou agachadinha ali Só por causa disso Ai, mano Nia com Urban Invasion é só tristeza Ficou usando o Urban Invasion aqui do lado Pelo amor de Deus Ó, aqui tá piscando Quer dizer que tem gerador aqui dentro Tem Falei Aí a sala também pisca De nada, de nada Precisa me tirar essa semaninha pra ir dormir mais cedo Então Na verdade, pra mim É acordar, sei lá Uma da tarde Duas da tarde é de boa Só que tem dia que eu tô acordando às quatro Tá ligado? Nossa Aí eu já começo a ficar Da merda, assim Eu sou acostumado a acordar Uma ou duas É o meu estilo de vida atual, né? Obviamente Não, tem ruim Sei lá, eu gosto de acordar Sei lá E tomar um sol Coisa que eu tenho que fazer Se eu acordar muito tarde Eu começo a me fuder com isso Ai Ai Vai, 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 vai Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Termina, termina o gerador Termina o gerador Termina o gerador Vamos, vamos Dá, dá, dá Agora eu tenho Fácil, fácil, fácil Easy Easy Mas se fosse pra ficar doido Até que hora você iria? Ah, mano Eu fazia Hoje, pelo menos Não sei Não sei É que eu tô começando a ficar Nem com sono Mas exausto De ficar em live Sabe? 10 horas e 18 Meu Deus do céu Eu fritei muito É porque comecei cedo Comecei às 7 Sei lá Eu não sei Se eu ficaria até às 8 Talvez Mas não quero não Quero não Quero não Quero não Ah, olha Desculpa Tá legal? Peço perdão Pelo meus atos Peço perdão Pelo vacilo Também Só peço perdão É isso que eu peço Tá, tá Nem em cima Puta Vai colocar os dois No basement Tomei no Tomamos no cu É, Nancy A gente tomou No cu Tentar salvar os dois Se for alguém pra cair Que caia eu Que caia eu Ou que eles tenham Decisive, né Pelo amor Ô, Nancy Porra Por que você não Continua naquele lá Caramba É puta que pariu Agora fodeu de vez Ela tá brava comigo Ela tá brava comigo Ela sabe que fui eu Ah, meu Deus Oba Beleza Tem três Ingame Consegui salvar dois Tá bom Primeiro 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 Gancho Ai Nossa Quase Quase Tá com chave rosa Eu preciso fugir Pela escorchilha Minha missão Deu rollback no negócio Ela não quis me bater Porque ela acha que eu tenho Decisive Eu não sei Ela por que já tem me batido E deixado no chão Estranho Nossa, o barulho lá do meio Faz o mesmo barulho de Gerador sendo feito Autodidata Pode ser autodidata Mesmo Voltou Pode ser autodidata Ficar acordado de noite Causa estresse Ah, não Não Causa estresse Se for estressado E se eu não tiver estressado Faz o cabelo cair Vai mimir mais cedo Ih, você tá acordado Eu vou falar a mesma coisa Ficar acordado De noite Causa estresse Também faz o cabelo cair Vai mimir mais cedo Vou falar a mesma coisa Pra você Você também tá acordado Ué Nossa, então eu tô estressado Desde assim Olha lá Last generator Last The last one Lo El último Agora deixa eu achar Vamos achar Eu vou fugir Tentar fugir Escotilha Puta, agora fodeu Porque esse mapa é foda De achar, mano Esse mapa é foda É muito lugar Pra poder ter E agora, mano? Agora, onde pode estar? Onde pode estar? Tinha nascido ali Um pouco antes Quando a pessoa morreu Ai, meu Deus do céu Tem noé Ah, mas eu tô machucado Fala assim O que? Calma, calma, calma É, agora fodeu muito Mano Felpito, você tá bem Pô, fodeu Tô de boiando Alô GG Nice Outro cara fugiu também Sandro chegou Sandro chegou Quanto tempo faz Será que ele chegou? Acho que ele chegou agora a pouco A gente só... Não, eu vou subir Eu vou subir pra ver se o véio passa Ai, meu Deus Ou, ou Hum Eu vou subir pra ver se o véio passa Eu não vou Eu não vou direto na No balde, não Eu não vou direto no balde, não Mano Tá de noite Aí tu sobe e o véio já passou Ah, provavelmente ele já passou Só porque eu sonhei com o véio Falei Surakosu Aí todo mundo falou Sim Aí a gente tá aqui agora É isso Vai no poço Então, eu vou subir pra ver se o véio já passou Espera amanhecer Eco Tempo real Noo Não dá, mano Tem que fechar o jogo E continuar outro dia E aí E aí E aí E aí Será? Será? Se cair o pau de Eu vou Se cair o pau de Nossa, foi tão triste Eu tô lembrando, foi muito triste Foi muito triste Muito Então, você tá nele Pensa assim, você tá treinando seu corpo pra live 24 horas acordando tarde, stonks Hashtag escangalha team Ah não É, eu vou deixar ele dormindinho aqui A próxima live a gente Sei lá Deixa aberto e fica vendo de tempos em tempos Se o véio passa Deixa no cantinho Que aí a gente pegou outro final do véio Eu ia falar, a gente já mata essa Mas isso faz eu lembrar de um negócio É, a gente já tira esse da frente do caminho Pega o outro save de novo Porque deve ser um final com o véio Pega o save Desce lá E deixa ele, sei lá Dormindo, talvez Até terminar o tempo E ver o que acontece É, eu deixo o jogo pequenininho Num cantinho assim Já faz 31 dias que você tá jogando? Não Faz acho que uns 4 dias É que o tempo passa diferente no quarto dele Mas dá pra ver muito Não, a gente pode fazer isso aqui Deixa assim Aí deixa assim Aí a gente joga outro jogo Menorzinho ali do lado A gente faz uma live que é metade-metade Deixa o DVD Da metade pra cima Menorzinho E esse jogo na metade pra baixo O sonho que o véio tava indo Era 10 horas Tava 10 horas aqui Não sei Pode ser que seja isso Pode ser Pode ser que seja uma vez por hora Por isso que passa uma hora Mas não sei Porque os minutos mantém igual A hora não Mas será que aquela hora Cada hora passa um Pode ser Porque aquela vez a gente ficou meia hora A gente não ficou uma hora inteira Pra ver o que acontece Faz sentido Se passar de hora em hora Uma vez por hora Eles tomam água Eles vêm pegar água Às vezes é pra Você tá pensando Às vezes eles vêm pegar água Que é pra um viralejo Um vilarejo E aí tem que ficar pegando bastante água Mas às vezes é só de manhã Não sei Mas aí você sonha também Quando tá de noite Não sei São ideias Eu acho que parece que não sei Eu acho que não sei Essa é a resposta Eu acho que não sei Mas eu vou deixar aqui então Amanhã hoje A gente continua E vamos vendo Qual que é Eu sou uma triste Esquecida sombra Para Que horrível Mas bom Obrigadinho a todos Que assistiram A livezinha Foi uma live legal Foi uma live Cumprida Jogamos Half-Life Alyx The Longin E DVD E é isso gente Obrigadinho Falou Obrigado a todos Até mais E... Ai meu Deus Não Que susto Nossa Assustei Nossa bugou tudo De novo Caralho Que eu fiz Calma Tá muito perto Tá muito perto A câmera A câmera Tá bugando Tchauzinho gente Tchau tchau Falou Tchau 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 Aí o véio aparece justo quando eu fecho a live Ainda tu brabo Véio Véio por favor apareça a carinha triste Cadê o véio? E aí o véio é o véio? Vem eu. Vem eu. Não faz sentido. Eu escrevo o véio e ela fala vem eu. Obrigado Divi Medina 27 pelo sub. O VDD véio cego. Grita então véio. Cadê o véio? Se o véio não vier eu vou até ele. Não importando os meios. Valeu Capitã Peipei pelo Rissab. Vestoura o véio. Vestoura o véio. Vou estourar o véio. No meio. Vestoura o véio. Vestoura o véio. Vestoura o véio. Brincadeira. Vestoura o véio. Vêio vem aqui por favor. Vestoura o véio. Tem bolo. Mentira, não tem bolo Tem cogumelo Lava Nem fez sentido lava Isso era vietnamita Falando nisso, cadê o véio? Não tem cogumelo 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 Tat, Tatu Tat, Taturana Re, Rebo Rebocos. Entulho. 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 Turma. Golfinho. K. 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 Ronaldinho preso. Fica em casa. Fica em casa. Falando em porra, cadê o véio? Tô com sono. Mas acho que ele tá chegando. Olha ali. O. G. Bairi. 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 G. G. Bairi. G. G. Bairi. G. G. Bairi. G. 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 DFS Webweeds Midwin 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 Manda o copypasta para eu mandar ela falar Alguém tem? Ado Ado U N A T A N A U N I L O P Que E R S e T U V X E A N I O U G H J Gu G O GU GE U G G GE 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 TUTU A-M-DU-D-Ã-M-D-UI�-M-D-O-M-D-U-H E-M-D-UI-暦, A-M-D-U-H O O Coo Cadê o véio? Op de Joff DS Um minuto pro véio vir Tu sentindo O Coo 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 Coo